Música 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 Os seus produtos de algodão e mel Te deram troféu de grande celeio A nossa fé se resume isso São Pedro, por Cristo, o teu padroeiro Vejo sua obra, cidade tão bela Como se fosse a dela de um grande pintor Vejo sua obra, terra idolatrada Tu és nossa amada, com todo vigor Vejo sua obra, terra idolatrada Tu és nossa amada, com todo vigor Música Havendo o legal e invocando a presença de Deus Declaro aberta a 35ª Sessão Ordinária Legislativa Da 14ª Sessão Ordinária Passo para a secretária para conferir a lista de presença E fazer a pintura da sessão de ele Boa tarde Conferida a lista de presença Pode-se iniciar a sessão Ato da 35ª Sessão Ordinária Do 1º período legislativo do ano de 2016 Da Câmara Municipal de Tejuço Alca No dia 5 de fevereiro de 2016 Às 15h30min Na Câmara Municipal No município de Tejuço Alca Fizeram-se presente os vereadores Amigo Queiroz Camilo Francisco José Brasileiro da Disnau Francisco Roberto Rodrigues Forte José Coelho de Mesquita Francisco Lopes da Silva Gleicier Braga Leal João Augusto Góes Mota Maria Ulisse Montabreu Paulo César Uchoa Braga E Vilmar Gomes da Silva Gondim Logo após o início nacional O Sr. Presidente Paulo César Saúde a todos os presentes e ouvintes Declaro aberto a 35ª Sessão Ordinária O Sr. Presidente passa a palavra A secretária para ver a ata da sessão anterior O Sr. Presidente chama a tribuna O vereador Amigo Queiroz Camilo Para dar início ao fim do povo O vereador deseja o boas-vindas A todos os presentes e ouvintes Fala que o ano de 2016 será um ano diferente Lembra as eleições E espera que respeite o mundo Entre os vereadores E que visem o melhor para o município Fala das chuvas da corrida do Estado Lembra as preocupações que as chuvas trazem Pede que haja mais discussão A respeito da agricultura do município Deseja um bom ano Agradece e saia da tribuna O Sr. Presidente chama a tribuna O vereador João Augusto Góes Mota Para dar continuidade O mesmo saúdo a todos os presentes e ouvintes Fala das chuvas da corrida Continua comparando A arrecadação do ICMS E o repasso do FUNDEP Dos anos 2015 e 2016 Lembra a reunião da CPI Ocorrida do dia 29 de dezembro do ano anterior Relata Que até aquela data Ainda faltava documento E que alguns documentos só Foram recebidos após a reunião da CPI Do dia 5 de janeiro Ter encerrado Fala de um repasso da Prefeitura E que este repasso Deveria ter sido destinado Ao salário Dos servidores Pede bom senso da Prefeitura Fala de seus requerimentos Deseja um bom ano Agradece e saia da tribuna O Sr. Presidente chama a tribuna O vereador Francisco Roberto Rodrigues Faust O mesmo saúdo a todos os presentes e ouvintes Fala que espera um bom ano Fala das chuvas ocorridas e a situação Que o município se encontrava no ano passado O vereador faz críticas A Prefeitura Por não ter políticas voltadas Para os agricultores Agradece e saia da tribuna O Sr. Presidente chama a tribuna A vereadora Eurice Volta para fazer uso A vereadora Sauda a todos os presentes e ouvintes Fala dos festeiros de carnaval E pede consciência dos comunhões A mesma lembra as palavras Do vereador Roberto Diz que o Executivo Deve atender os pedidos dos vereadores Pede Para melhorar a situação do município Fala da saúde e novas doenças De rápida transmissão Lembra de pedidos feitos Na última sessão do ano Sobre a coleta de lixo Agradece e sai da tribuna O Sr. Presidente fala Da próxima sessão itinerante É recebida e lida A prestação de conto Do município de Tejusloca Referente ao mês de setembro Provinho do Gabinete do Prefeito É recebida e lida O ofício 1 de 2016 Que decreta Que no dia 26 de fevereiro Às 14 horas Na escola da localidade De Barra De Castoré No município de Tejusloca Estará ocorrendo A primeira sessão itinerante Do ano de 2016 É recebida e lida O requerimento 1 de 2016 Que requer Que a Prefeitura Municipal Construa calçamentos Em locais De atoleiro Na estrada Que liga a seda A comunidade de Boa Sã É recebida e lida O requerimento 2 de 26 Que requer da Prefeitura A reforma do posto de sal Da localidade de Barra De Castoré É recebida e lida O requerimento 3 de 2016 Que requer da Prefeitura Municipal A reforma da esquadra Escolha Esportiva Da localidade de Barra De Castoré É recebida e lida O requerimento 4 de 2016 Que requer da Prefeitura Municipal A reforma dos calçamentos Da Barra do Castoré E Monte Carmelo É recebida e lida O requerimento 5 de 2016 Que solicita a escopias Autenticada Em relação De todos os projetos de lei Aprovado nesta casa E encaminado Para a sanção Do Executivo Municipal É recebida e lida O requerimento 6 de 2016 Que solicita a relação nominal Do cadastro municipal De habitação E situação atualizada Do conjunto São Joaquim É recebida e lida O requerimento 7 de 2016 Que solicita em regime De urgência Para a Câmara Municipal Tejo Soco O projeto de lei Que trata do aumento Do salário mínimo municipal Com efeitos retroativos A 1º de janeiro De 2016 É recebida e lida O requerimento 8 de 2016 Que solicita em regime De urgência Para a Câmara Municipal Tejo Soco O projeto de lei Que trata do pagamento Do novo piso salariado Magistério Com efeitos retroativos A 1º de janeiro É recebida e lida O requerimento 9 de 2016 Que solicita Todas as formas Dos projetos Autenticados Em relação De todos os projetos De lei aprovados Com esta casa É recebida e lida O balanço consolidado Do ano de 2015 Da Prefeitura Municipal Tejo Soco É recebida e lida O projeto de lei Legislativo 16 de 2015 Com parecer das comissões Que denomina A praça Ao lado do fórum Na avenida Gabriel Guiafi Na sede Do município Tejo Soco De Pedro Batista Vieira É recebida e lida O projeto de lei Legislativo 17 de 2015 Com parecer das comissões Denomina a praça De José Silva Mota Na localidade De Retiro É recebida e lida O projeto de lei Legislativo 18 de 2015 Com parecer das comissões Concede dito De cidadão Tejo Soco A senhora Cícero Verano Feitor É recebida e lida O projeto de lei Legislativo 19 de 2015 Que concede Dito de cidadão Tejo Soco Ao senhor Márcio Rodrigues Santiago Com parecer das comissões É recebida e lida O projeto de indicação 6 de 2015 Com parecer das comissões Que institui o projeto Transporte Universitário Transporte dos alunos De Tejo Soca Em amplo municipal Que autoriza o poder executivo É recebida e lida O projeto de lei Do executivo 2016 Que define o Pins salarial Dos profissionais No magistério Custa e educação Básica Do âmbito Do município De Tejo Soca É recebida e lida O projeto de lei Executivo 2016 Que fica o salário mínimo Do servidor público Municipal Senhor presidente De chamar a tribuna O vereador O vereador Amigo Queiroz Camilo Para fazer uso Da tribuna O vereador Sauda todos os presentes E ouvintes Desejo bons festejos De carnaval Mas que haja respeito Pede que evitem acidentes Fala que a desvalorização dos servidores públicos E represália Por aqueles que estavam em busca de seus direitos Em um protesto do município Fala nas próximas eleições O vereador Incentiva futuros candidatos E diz fazer parte do grupo Fala que conhece bem a agricultura Pede mudança E que trabalhe buscando o melhor para o município Agradece o salário da tribuna O senhor presidente Chamar a tribuna O vereador Roberto Rodrigues Forte Para fazermos a tribuna Um beijo E saúdo a todos os presentes e ouvintes Fala dos transportes Escolar da comunidade De show E que o transporte Põe em perigo os alunos Fala que foi ao fogo Tomar providências Também Fala de outro ônibus Que fazia a linha da localidade E que o mesmo Se encontra parado Continua falando de ambulâncias Que estão paradas Por problemas E espero que sejam resolvidos Os problemas no município Fala que há 25 pessoas aposentadas Que ainda prestam serviço no município E que elas seriam liberadas O vereador Falando dos partidos E candidatos A prefeito Na próxima eleição Espero o trabalho E que nós agradecem Desejo um bom carnaval Agradece o salário da tribuna O senhor presidente Chamar a tribuna O vereador Francisco José Brasileiro O mesmo Sauda a todos os presentes E ouvinte E faz o pedido A casa Deseja um bom carnaval Agradece E sai da tribuna O senhor presidente Chama a tribuna O vereador Francisco Lopes da Silva Para fazer uso da tribuna O vereador Sauda a todos os presentes E ouvinte O mesmo Agradece A Deus Fala sobre Recadastamento Biométrico No Brasil E que o número De agendamento É muito pequeno Fala que os vereadores Devem se preocupar O vereador Convida os colegas Para tomarem providência Para dar dificuldades Para levar Os municípios Ao Itapajé Pede que as pessoas Que queiram Fazer transferência Ou inscrição Faça após 18 de março Para dar espaço Para os cadastros E o método O vereador Diz está triste Como o município Está tendo Casos de Microcefalia O mesmo Parabeniza os colegas Por se preocuparem Com a agricultura E continua falando Dos agricultores Que não tem suporte Na prefeitura Parabeniza a secretária De ação oficial Pela organização Do carnaval No município Pede respeito No carnaval Agradece E sai da tribuna O senhor presidente Chamou a tribuna A vereadora Iglesi Para fazer uso A vereadora Sala todos Presentes e ouvintes A mesma Faz pedido Ao senhor prefeito E fala Sobre as chuvas Pede ao senhor presidente A sua foto No quadro Da casa Faz convite Para o carnaval Desejo Bom carnaval Agradece E sai da tribuna O senhor presidente Chamou a tribuna O vereador João Augusto Góes Mota Para fazer uso A tribuna O mesmo Sauda Todos os presentes E ouvintes Fala de uma instalação De dois poços Para o fundo Fala que o caminhão Do cidadão Estará indo Para a localidade De retiro O vereador Promete trazer Mais informações Continua falando Que no ano De dois mil e dezesseis É um ano De reflexão Para dar as próximas eleições Também se impõe Como pré-candidato E espero um ano De mudanças E vitórias Convido a todos Para fazer parte De um bloco De carnaval Que ocorrerá Na localidade De retiro E na sede Do município Desejo um bom carnaval Com paz Agradece A sair da tribuna O senhor presidente Chamar a tribuna O vereador José Coelho De Mesquita Para fazer uso O mesmo Saudador Dos presentes E ouvintes Fala das chuvas De uma corrida Diz que o agricultor Se sente honrado Infeliz Fala sobre O recadachamento Delmer Fala das penalidades De quem não Fizer O recadachamento Agradece A sair da tribuna O senhor presidente Chamar a tribuna Para fazer uso Da tribuna A mesma Saudador Dos presentes E ouvintes Fala sobre O início Das aulas No município Continua falando Do aumento De salário Do magistério Pede Que os servidores Procurem Seus direitos Diz Que falta Acompanhamento Dos estudantes E que isto Está prejudicando A aprendizagem A vereadora Pede A vereadora Pede Respostas Sobre as Emendas Feitas No semestre O vereador Francisco José Pede a palavra E fala De um ônibus Que transporta Alunos Que está Sem para-brisa A vereadora Fala sobre Os problemas Na saúde Do município Lembra Carmos Que a prefeitura Engenhou E que muitas vezes Transportam Pessoas Inapropriadas A vereadora Fala da morte Da senhora Maria Silva Fala da política E como ela pode Ajudar As pessoas E continua Falando Da próxima eleição Os pré-candidatos Falam do senhor Mota Filho Eu espero Que as pessoas Escolham O melhor Para o município E que a situação Do município Tem que mudar Desejo um bom carnaval E saia de rua O senhor presidente Paulo César Faz uso da palavra O vereador Saudador Dos presentes E o Lid Fala sobre As voltas Aos trabalhos Continua falando Da próxima eleição Diz que o município Sabe a escolher Bem seus representantes E tem certeza Que nesta eleição Eles também saberão Fala das mudanças Feitas na casa E em seu andar E as mudanças Na política Pede convicção Lembra Sua caminhada Até a eleição Fala que este Tem que estar Onde passou Em uma cooperativa Foi instigado Em ampliar Esta cooperativa No município De Tejusson O vereador Amil Pede a palavra Fala sobre O fechamento Do abatedor Do município E os problemas Que vem Travendo O vereador Pede Que tome providências Lembra A localização E a condição Do abatedor E que provavelmente Não será A abatedor O vereador Francisco Falando Falando da reunião Fala que também Esteve Em amontada Em uma inauguração De uma escola Do governo Do estado Também fala Do recadastramento Biomédico Que a câmara Está fazendo O agendamento Continua Estou convidando A aprovação A aprovação A aprovação A aprovação De uma unidade de voto A aprovação A aprovação A aprovação Projeto 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 É enviado para as comissões da Casa o Projeto de Lei do Executivo 1 de 2016 que define o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. É enviado para as comissões da Casa o Projeto de Lei do Executivo 02 de 2016 que fixa o salário mínimo do Serviço Público. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente autoriza a secretária que na praça apresenteado declara encerrada a sessão. Em discussão, em votação, aprovada. Como não tem ninguém inscrito para o governo do povo, vamos agora para a matéria do expediente onde eu passo para a secretária para fazer a leitura da pauta. Projeto de Lei Legislativa 16 de 2015 com o parecer das comissões. Denomina a praça ao lado do fórum, na Avenida Gabriel Aguiar Filho, na sede do município de Tejo Soca, de Pedro Batista Vieira. Projeto de Lei Legislativa 17 de 2015 com o parecer das comissões. Denomina a praça de José Silva, modo na localidade de Retiro. Projeto de Lei Legislativa 18 de 2015 com o parecer das comissões. Concede o título de cidadão à Sra. Cícera Delane Feitoz e Gomes. Projeto de Lei Legislativa 19 de 2015 com o parecer das comissões. Concede o título de cidadão para o seu alcance ao Sr. Márcio Rodrigues Santiago. Projeto de Indicação 6 de 2015 com o parecer das comissões. Institui o projeto de transporte universitário, transporte dos alunos e técnico do ambiente municipal, que autoriza o Poder Executivo e conceder transporte para os municípios vizinhos, em ordem estudantil e educacional e a outras providências. Projeto de Lei Executivo 01 de 2016 com o parecer das comissões. Defina o piso salarial dos profissionais do magistério. Projeto de Lei Executivo 02 de 2016 com o reajuste. Requerimento 10 de 2016 requer nota de pesado à família de Maria Silva Mota de Sousa. Câmara Municipal. Requerimento 11 de 2016 requer a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Saúde, Poveriz, a sede e as demais localidades do município. Francisco José Brasileiro Adesmaio. Requerimento 12 requer nota de pesado à família de Joaquim Ribeiro Alves, Francisco José Brasileiro Adesmaio. Bom, agora que nós vamos... Bom, agora que nós vamos... Bom, agora nós vamos para o Esquidiente e eu convido aqui o vereador Gilmar, onde está o Silvio Mãozinho, para usar o Esquidiente. O assalante tem 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar os ouvintes. Quero cumprimentar todos aqui presentes, professor Paulo André, nosso advogado da Câmara, Senhores colegas vereadores, há muitos dias nós cobrando do Prefeito Municipal uma atenção maior com relação aos lixos. e fizemos vários requerimentos e até hoje ninguém vê melhoria. Você vê, hoje, a localidade de Barra tem um cabo que coberta o lixo. É simplesmente em 8 em 8 dias, quando às vezes faz 15, 15 dias. Isso vem acarretando com muito mosquito e muita moriçoca. Hoje apareceu três pessoas. A gente acha que é elegia, né, com relação à moriçoca. A gente acha que é elegia. Bem, bem mesmo assim, aquela coisa, ninguém sabe. De repente pode até gerar uma doença, né. A gente tem como que seja uma energia, a moriçoca. Mas que a gente, a gente, é preciso se preocupar com isso, que a gente não está vendo uma preocupação. Porque em 8 dias é muito ruim, porque dá tempo a qualquer, qualquer mosquito vira até um jacaré, se for preciso, né. Questão de 8 dias, essas coladas de lixo. Então, isso, há muito tempo que a gente vem pedindo mais atenção nessa área e a gente não está vendo. Oi, Doutor, Doutor. Doutor, Doutor, quando a gente disse a palavra pela Barra, sem contar aquele parte da igreja católica, do período de chuvô, ali, a renda da igreja católica, ali fica uma verdadeira na rua. Tanto ali do lado, de frente com a quadra, do lado, onde foi derrubada aquela construção velha. Doutor, 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 a gente tem ali no canto ali do lado, de frente com o jovem. Ali no canto, está chovendo ali, vive uma lagoa e fica 15 dias ali, ou até mais, frente aquela lagoa d'água ali é um chão é um mosquito. Era o ponto da igreja católica lá da Barra. Muito bem, vereador Ali Quando as máquinas tiveram lá Num atento Foi pedido Foi solicitado Que eles colocassem uma escarrada de material ali Mas é medo de nada Não adianta a gente falar Então Recursos a gente não tem pra gente fazer Então tem que pedir E isso aí está Se complicando cada dia que se passa Está ficando mais complicado Outro assunto aqui é Com relação a semente O novo vereador Que na sessão passada Tocou até no assunto a semente Não foi, meu vereador Que Já que esse semente está na Já chegou, meu vereador Foi, não, não Boa tarde Por coincidência Eu estava Na estante Porque quando eu saí de casa hoje E se tem a ligação lá na vertente Com um amigo meu O agricultor E preocupado Porque Soube que a entrega da semente Seria na Segunda-feira E eu Por conta De não ter aproximação E nem quero Desse secretário que aí está À frente Da secretaria de agricultura Fui a fonte maior Que é a Emates Liguei pro gestor Chefe geral Emates Do município Itapajé Que é Itapajé E ele me falava que realmente Já era pra ter chegado Mas com conta Que a empresa Que ganhou a licitação Não tinha disponibilidade Dos veículos A altura pra entregar em todo O estado do Ceará O governador Entrou com um ato Desclassificou Tá tomando todas as providências Inclusive Essa semente Era pra se encontrar Já hoje No pré-da Emates Mas até o presente momento O doutor Fernando me disse Que não tinha Chegado ainda Liguei pra alguns Que estão no posto Soube Estão prometendo De chegar essa semente Até amanhã Mas o Fernando Já me disse Aproveitando o espaço Que você me deu E dizer Aquelas pessoas Que estão nos ouvindo Que o Fernando disse Que é impossível Essa semente Estar no terroço Óbvio Pra que seja entregue Na próxima semana-feira Acredita aí Que por toda a próxima semana Vai estar entregue aqui Vai ser entregue lá No Tejo Bote Onde existe um espaço Bem melhor Onde tem depósito Que possa guardar Todas as sementes Então vamos esperar Que o doutor Fernando Dê ao nosso município Essa informação Que a gente possa É Avisar Todos os nossos Saber do futuro E antes de mal Eu perguntei a ele Se existia Mais vaga Do nosso município Ele me falava Que era impossível Que não aumentou Sequer Nem um quilo Eu perguntei Quanto que vem Eu tenho só Em torno de 5.900 a 6.000 quilos De semente Então são essas Que até agora Não chegou No caso Com milho Feijão É só isso Tomara a Deus Que venha Menos esse Muito obrigado Pela informação Então Esperamos Que essa semente Chegue Que é um Dos agricultores Muitos já Já tem Plantado Mas É uma Uma semente Que quando vem É uma semente Muito boa E Tomara a Deus Que chegue logo E caia mais chuva Então era isso Minhas palavras Muito obrigado Muito bem Operador Agora eu convido O operador Ulisses Usar o expediente Em relação a Dentro de 10 minutos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Presidente Amigos vereadores Amigos aqui presentes Quero saudar A todos Na pessoa Paulo André Radialistas Na pessoa Do Rogilson Brandão Amigos ouvintes Que nos escutam Através das rádios Aqui presentes Amigos que nos Assistam Através das redes sociais Que estão aí Em outros estados Em outros municípios Obrigado O momento Hoje A preocupação Maior É quando Meu amigo Vereador Pimpi Fala Sobre as Muriçoca Que a Muriçoca Hoje Não é mais Aquela Muriçoca Que pica Que a gente Mata E que acabou Está sendo feito Um estudo aí Que assusta O mundo inteiro Se essa Muriçoca Realmente Estiver transmitindo As doenças Que eles estão Estudando Nós precisamos Gente Se preocupar Muito E isso Além do poder Público O poder Executivo Fazer sua parte O estado Fazer sua parte Presidente Fazer sua parte Nós Cada um Dom Da sua casa Da sua família Precisa fazer sua parte Bem mais Bem mais Não vamos esperar Que o prefeito Que o governador Que é presidente Manipar as ruas Manipar seus hospitais Porque quando a doença Vem Se nós não estivermos Preparados Para debatê-la É muito complicado Para as nossas vidas Então nós Que nós Precisamos muito Ver e sair Com mais clarezas Precisamos Cada um Dar conta Da sua casa Precisamos Que o vizinho Faça a sua parte Porque muitas vezes Fazer E o vizinho Faz Mas que o poder Ajude A fazer essa parte Pode esses carros Na rua Onde O vereador Pede O vereador Da DEP Pede um requerimento Para que seja Povarizado Vamos limpar Eu dei na primeira vez Que eu questiono Vamos limpar Para que a gente Faça essa Povarização Porque do jeito Que a cidade Está suja Do jeito Que as localidades Estão sujas Povarizar Posso até estar errado Eu acho que não vai Surtir muito efeito Porque eles estão lá Bem escondidos Eu acredito Se todo mundo Limpar Tiver esse apoio Bote os carros Na sua localidade Passe uma semana Um carro na localidade Outro Outro Faça aí uma forma De que a população Possa retirar Esse lixo E esse lixo Seja jogado No campo Que não vá Voltar O mosquito Que não vá Voltar a sujeira Para a comunidade Que seja feito Isso com urgência E eu peço A população Que veja isso Com mais cuidado E eu gostaria Só de pedir Porque Uma pessoa Que procurou Essa semana Ministra da semana Aonde tinha ido No hospital Se consultar Isso foi à noite Chegando no hospital Entra para a sala De atendimento Com a médica Ele me disse Que era uma médica E simplesmente Estava sem luz Na sala de atendimento Não tinha como Atender o paciente Porque estava Sem a luz Ah, mas isso não é coisa Que se leve Para uma câmera Para falar Isso é coisa Que se leve Para uma câmera Isso é muito importante Como é que tu vai Consultar Medicar Passar receita Para aquele paciente Se tu não consegue A receita foi feita Com a luz No celular Então isso é sério Uma luz Queimada Todo mundo percebe Todo mundo percebe Que a luz Está queimada Principalmente No hospital Não pode ter isso É uma coisa Simples Que pode ser resolvida Mas que pode Prejudicar Como é que vai Enxergar Se tu está Como o Pipe Disse aí Que o pessoal Com as manchas Não sei o que Se está no escuro Como é que a médica Vai ver o que é Será que é uma rubé Ou será que é um sarampo Será que não é para o bebê Tantas coisas grandes Para ser resolvida E o problema De uma luz No hospital Onde a médica Atende Eu acho que tem que ser Uma revisão Não sei quem é A direção Do hospital Eu gostaria Até de pedir aí Porque muda muito Direção De secretário Quando a gente pensa Que é um já é outro Mas que seja Vista aí Minha amiga Diretora do hospital Veja aí Com certeza Deve ter sido resolvido Isso que foi No início da semana Eu estou falando hoje Eu acredito Que isso tenha sido resolvido Então o que a gente Quer dizer Eu estou achando Que está faltando É pouca coisa Porque quando chove Alaga E sem contar Que um mês atrás Faltava não era só luz não Faltava era merenda Para paciente Para funcionário Enfim Para todo mundo Teve médico Que teve que ir embora Porque ele Para comprar um almoço Para almoçar Então agora Está falando Estou achando É pouco Mas espera Que estamos Com a providência Porque realmente É horrível Hoje O que acontece No nosso hospital Com o município Obrigado Obrigado pela parte Então é isso O complemento O vereador Dede também Quer falar O senhor O vereador Muito obrigado Lembra dos portos de saúde Que tem espalhado No nosso município O retiro O porto de saúde O funcionário Tem que comprar o café Tem que comprar o açúcar Para poder ter lá dentro do curso O próprio funcionário O médico Já chegou embora Também Porque falta Que não tenha O material Da comida Para comer Para comer O médico Vai ter ido embora O que a gente vê falar lá no retiro. Então, pessoal, todos os postos saem da nossa localidade. Já tem o hospital, vamos ver o hospital, vamos ver os postos da nossa localidade. O que está acontecendo isso? Então, isso aí é muito mais. Quando falta a alimentação do profissional, vamos ver o que está faltando para o paciente que chega lá. Então, o que a gente quer pedir é isso, que é mais seriedade. Eu acho que tem como fazer isso, meu primo. Tem como rever isso. Tem como rever, prefeito aí, calmar. Tem como rever, tem como fazer uma forma melhor de atendimento, de tudo mais. Você chegar, meio-dia no hospital, vem de Fortaleza, saiu 3 horas da manhã, ficar até 10 horas da noite, porque as ambulâncias que estão lá não é para ir deixar o paciente, e a ambulância da localidade não tem chegado 10 horas. Eu levei uma pessoa 10 horas, porque estava esperando desde meio-dia. Gente, não pode isso. Carro tem demais aí circulando. Na última sexta-feira eu falei, tem carro com pessoas que não tem nada a ver na área da saúde, que eu digo, até se tivesse a ver na área da saúde, eu até é que aceito. Erradamente, mas vamos lá. Mas você passar de meio-dia até 10 horas da noite esperando alguém que vá me deixar lá no posto de saúde, porque não vai às vezes na sua casa, isso é um descaso. Eu acho que está faltando aí uma forma aí de ver quem é que está tomando de conta, vamos ver como fazer. A Câmara está à disposição, e eu já disse muitas vezes, estou à disposição. Não é porque eu voltei no prefeito que eu vou prejudicar o prefeito. Eu quero é que dê certo, porque dando certo, está dando certo para todo mundo. Está todo mundo bem acolhido, e é isso que o município está precisando, desse povo que acerte para que dê certo a comunidade. Eu muito obrigada. E aí, meu querido, vereador, agora eu convido o vereador Francisco López Ciclo, para o ato de seguida. O ato de seguida tem que ter 10 minutos. Obrigado, senhor presidente Colegas, vereadores Vereadoras da polícia Você que está me ouvindo na sua casa Receba a satisfação Saber que você está me escutando O público presente Presidente do sindicato Desfuncionário público Professor Mahan Advogado aqui da casa Desfuncionário, os radialistas Enfim É sempre bom A gente lembrar que existe Deus Deus é que sabe Fazer as coisas e que faz bem feito Quero agradecer a Deus Quero também aqui Voltar aqui um pouco Da sessão passada Onde o colega meu Romério Falou aqui Em três pré-candidatos A prefeita e o solo E o meu nome Está no meio Agradeço a ele Porque Quem não quer O melhor A gente sempre quer O melhor E agradeço Não, vereador Por isso E digo a você Como eu digo Com os eleitores Pouquinho de eleitores É muito não Que pergunta a gente Se é candidato A prefeita Primeiramente Deus quiser Se você quiser Eu sou candidato E Estou aqui trabalhando Como eu sempre trabalhei E benefício Em prova Talvez a gente consegue Uma candidatura dessa Se não der certo Graças a você Que eu não vou sair da política E vou continuar trabalhando Em favor dos meus munícipes Outro assunto Que era aqui Também Da sessão passada Falei sobre a biometria Vou continuar falando Pedindo mais Apoio Mais Empenho De cada um Cada um Do município Do município De Itaú So O prefeito Também está fazendo A parte dele Está aí Almoço Perenda O pessoal Que está vindo Da Itapajé Os estagiários Daqui Estão fazendo O serviço Prefeito O centro interescolar Está dando condições O sistema Também Dos três municípios É o melhor sistema Onde faz mais rápido Tem uma sala ampla Tem aonde Aquele eleitor Que vai fazer Sua biometria Ficar Não fica naquele arrocho Que nem A Itapajé Por isso Eu digo a você Procure Jeito De você fazer A sua biometria Porque Que nem diz Na televisão Não é obrigado A você voltar Mas é obrigado A você fazer A sua biometria Fica à vontade O vereador Você está por dentro Mais ou menos Quanto está sendo atendido Diariamente? Ontem Foi atendido 160 Foi mesmo 160 Primeiro dia Chegaram Chegaram por ainda Ajeitar os computadores Chegaram um pouco atrasados Mas está vendo Muito empenho E acredito eu Que a partir de semana Que entra E vão fechar 300 O dia Pode ficar à vontade Pode ser Que a estrutura Nossa Aqui Só para vocês Primeira Não vai ter dificuldade Porque a estrutura Que tem No Itapajé Você sabe Qual é É o sufoco Que está tendo No sufoco Montaram Uma estrutura Lá Numa sala Daquele tamanho Fica o povo Todo morrendo De calor Que não tem Aquacionato Que supera De reviúmo E o mau atendimento Ainda De reviúmo Em seguida Lá do Itapajé A estrutura Lá É péssima Isso aí A coisa Mais certa Que tem Olha gente Não tem coisa Melhor Para aquele eleitor Que vai fazer Sua biometria Fazer aqui Em Tejo de Sorocca Lá em casa Não precisa Fazer essa viagem Para Itapajé Terminou Você vem Para a sua casa Certo O atrasa ali Atrasa 10, 20 minutos Você sabe Muito bem Novo Leador E outros Que já foram Lá em Itapajé Tem dia Que atrasa 2, 3 horas Tem muitas vezes Que o sistema Cai A gente fica O dia todo De ir lá Parado E ali não O atraso é 20, 10 minutos Está dando certo Demais Por isso Mais uma vez Eu procamo Aquele eleitor Que eu vi no Facebook Procure jeito De fazer E também Peço A todos Os municípios De Ter o Sorocca Embora que você Não vá fazer Mas ajude Não atrapalhe não Ajude Ajude Tudo 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 que você Fizer Em benefício Você está ajudando Não vai ajudar Certo Porque Porque eu não preciso Do título Porque eu não preciso Do eleitor Eu não vou ajudar Não Vamos ajudar Vamos ajudar Porque o título É muito importante Porque depois Vai fazer Quando você vai perder O título Você vai fazer De novo Vai ter outra Muito mais Blocacia Que a partir A partir A partir De 18 de março Vai continuar fazendo Até mais Vai fazer um novo título Ainda é mais Naquela média não Um novo título E transferência Continua fazendo inscrição Mas porque você Não perde A minha metade Esse título Está cancelado Para todas as hipóteses Não serve mais Para nada E aí A partir daí Você tem Existe mais documento Mais outras coisas E ainda paga tudo Certo E aí Seu presidente Só tenho mesmo É que dizer Tudo isso Dessas Muriçórias Que nem os meus Colegas Já falaram aqui A coisa está séria Não é só na séria O município É no município Torino De Tejo de Soca Certo E também no estado Do Ceará Todinho Ainda ontem Eu vi Uma reportagem Que não é mais Só até o solo Que morreu na pereira Já tem outros municípios Já são oito Do estado do Ceará Que morreram Dessa Dessa doença Aí da Muriçó Certo Isso ainda é mais Um sonho Não é uma realidade Mas pior Que tem Mais ruim Que tem Em todo canto Tem Muriçórias É demais E a coisa Está feia E o mais É desejar A cada um De vocês Que está nos ouvindo Um bom final De semana E Deus abençoe A todos Boa tarde Boa tarde Senhor presidente Colegas vereadores Vereadora Funcionado da casa Ouvintes Público aqui presente Advogado da Câmara Municipal Doutor Alam Representante do Sindicato Servidores Públicos Do município da Muriçóoca Meu amigo Mazin Meu amigo Mairão Aqui presente José Arteiro Domingo Do Conselho E Queria saudar também Todos os agricultores Do município Terri do Soco E não Do meu amigo Zezinho Dionísio Lá do assentamento Posto do Pato Venho Mais uma vez Esta tribuna Para o primeiro assunto Mais uma vez Quero chamar Atenção Do poder municipal Do senhor Secretário de Educação Do município Terri do Soco Pelo descaso Que está acontecendo Com a comunidade Do macaco Do posto do padre Do rapina Que estão Tendo que ter Transportar Os seus Filhos Até a Caixara No seu Porto do transporte Porque se quer Transporte Escolar Não teve Ainda naquela Comunidade Para acabar O antrasado Já fecharam A escola Da Engar Dessa vez Fecharam A creche Do macaco E essas crianças Vão ter que ir Para Engar Então eu peço Que tomem as providências O mais rápido possível Porque Quase que todos os dias Neste instante Antes de começar Meu pronunciamento Recebi uma ligação Lá do macaco De um ouvinte De uma pessoa De uma mãe de família Que está com seus filhos Praticados Porque Se quer As aulas Já começaram Praticamente Há mais de 12 dias E o aluno Que quis ir Até hoje Semana passada A semana todinha Sem transporte escolar E esta semana Nem teve ontem E nem hoje Então quero chamar E que se a partir De segunda-feira Não tomar as providências Eu vou ter que ir O fogo de novo Para que sejam tomadas As providências Quero aqui Já falado Pelos meus colegas Senhores deputados Que sejam tomadas Deputados Deputados Que sejam tomadas Que sejam tomadas Que sejam tomadas De que sejam tomadas De madrugadas De madrugada De madrugada E eu venho E naquele momento Minha filha Você já tomou Uma providência Você já foi Nesta casa E fui derrubar Ela porque eu vi Que vai chegar Que vai vir aqui Eu tenho certeza Mas antes que venha Eu quero fazer um apelo A secretária Que possa Com esta lei Do governo do estado Com esse agente de saúde São quase 40 agentes de saúde Do município Terço E os agentes de endemia Possam fazer Os mutirões Não venha Só olhar Para a sede Do nosso município E venha Pegar principalmente A pedagoga Que desse caso Que possa fazer O mutirão Em cada caso E leve todos eles Dos agentes de endemia Se a sede É um pouco relevado Tudo bem Vamos respeitar a sede Trabalha Tire dois dias Por semana E vai para a comunidade Vai para o São Vento Vai para onde é Qual tem mais risco Porque tem Vira atrás do Suoco Pessoal Nunca deixou de existir E o mais Que sempre se acaba Nos outros estados A partir de junho Quando termina A Invernosa E se esse chikungunya Não morrer Se não se acabar Agora O que é que é feito De nós Então é isso Uma parte do Governador Vilmar Governador É Ainda Com relação Com relação a isso O que eu vejo Hoje O prefeito Deveria fazer Uma das coisas Também Que está precisando Muito É um aterro Um aterro Nos lixões Os lixões Estão muito próximos Às comunidades Tem as máquinas Que dá para Aterrar Dando um aterro Nesses lixos Por exemplo A barra não dá O lixão Para a rua Não dá 120 metros O do retiro É ali Vizinho A farmácia Viva Então Todos os lixões Vizinho A caixa d'água Então Tem as máquinas Dá para Arranjar um trator De esteira No caso Fazer um aterro Nesses lixos Porque vai diminuir Muito Porque Gente Eu fui no lixão Para ver lá Como é que é Rapaz É sério E de lá vem Fica bem próximo Muito obrigado Pela paz Obrigado Novo vereador Do Mar Na realidade A gente tem que cobrar Quanto se diz lixão Da empresa Que hoje presta serviço Da limpeza Do nosso licitamento Sobre Mas Vamos fazer o requerimento Claro E vamos pedir Essas providências Mas voltando Para persistir Com cunha Eu quero dizer O seguinte Que eu não coloco A culpa Aqui Apenas falei Da secretária de saúde Dando Sequer Indicações Que possam Tomar decisões E ser feita Mas eu acho Que nós temos Que tomar Providência Somos nós Donos de casa Tem que partir A iniciativa De resolver Esse problema Tem que partir Do pequeno É a única coisa Que eu vejo Os grandes Tentar E tem que sair daqui Dos pequenos Porque sem os pequenos Sem aquelas pessoas De baixa renda Sem aquelas pessoas Que Menos esclarecimentos Se não tiver esclarecimentos Jamais Nós vamos Deixar ali Nesse mosquito Uma parte Vereador Eu agradeço A parte Que você Está me dando De muita importância Um requerimento Que venha A fazer 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 uma Feira Sobre esse Lixo Dos nossos municípios Vereador O PT Pode ser O autor Do requerimento E está Precisando Mesmo Dizer Que Quem sabe Quem conhece O que está Acontecendo Na comunidade E na sua região São as pessoas Que moram São os vereadores E Acredito Eu Que o poder Público É Não tem Um certo Conhecimento Do que está Acontecendo Ok Aí Está na hora E todo mundo Se une de medo Vocês tem que estar Nós temos razão Você tem razão A vereadora Eu disse Todo mundo tem razão De se preocupar Com essa IPDI Mas fazer Aterno Deixe De Vitor Só Que não é difícil Não Aqui tem Tem um trator Um tratorzinho Certo Tem uma Enchedeira Grande Tem uma Escavadeirazinha E ainda mais Tem um trator Do amigo Barbosa Que está Precisa De ganhar Dinheiro É só Mandar Fazer E pagar Que ele Quer ganhar Dinheiro Certo Obrigado Eu tenho certeza Tenho certeza Que se Vier Para esta casa Pedido de autorização Para esta máquina E não queira Lá botar não Essa máquina Que é inconstitucional Se ela for fazer Esse tipo de coisa Mas se mandar Para esta casa aqui Eu tenho certeza Que nenhum dos 11 Vereadores Vão botar um projeto Contra esse tipo de coisa Eu queria Aproveitando Ainda Quando se trata Desse combate A esse mosquil Eu queria Fazer Em maneira De requerimento Porque sou Estor vereador E a maneira Mais fácil Que tenho De fazer É através De requerimento Mas pela Covertência Que tem Pelo conhecimento Que tem Sei do seu trabalho Então Eu quero Aproveitar Fazer Esse requerimento Em forma De um ouvinte Alberto Padre Alberto Que venha Se possível A esta casa Que eu tenho certeza Que tem Bons conhecimentos Profundos Para que possa Chegar aqui Nesta casa Aproveitar Aproveitar Esse microfone Essas rádios Que hoje Leva para todo O nosso município Vários conhecimentos Vários esclarecimentos Que possam ajudar O nosso povo O nosso município Para encerrar Fazer o requerimento Da folha de pagamento De requerimento De todos os cargos E portaria Desta casa Degrativa Da Câmara Municipal Estou pedindo Para que possa Debater Ver Realmente O qual são O destino E aonde está sendo Aplicado Os recursos Da Canoespada Do Rio Soro Então Desejo A todos Um bom Final de semana Agradeço A todos Os Tejus Alquenses A todos Os visitantes Que estiveram No nosso município Que vieram Descansar Ou nos brincar Ou nos visitar Os seus familiares Mas que vierem Com o coração Aberto Para brincar Para se divertir Para passear E a Tajuço Oca Graças a Deus Foi um exemplo Para que possa Com muitos e muitos Carnaval Como sempre diz Tajuço Oca É uma cidade feliz Cidade que realizou Várias e várias festas E graças a Deus Por que tivemos Tanto pobre Deus abençoe Que continue assim Muito obrigado Boa tarde a todos e a todas Quero Em primeiro lugar agradecer a Deus Por tudo O que vem acontecendo Comigo Meus parceiros Meus irmãos Agradecer a Deus Por ter mandado chuva Para esses agricultores Sofridos Depois Cumprimentar aqui Os ouvintes Hoje eu sou representante Da imprensa Meu amigo Paulo Representando aqui Os funcionários Públicos Municipais Desse município Para mandar aqui O poder judiciário Aqui desse Doutor Elan Presidente Profissionário da casa Colegas vereadores E vereadoras Dizem que Os que me antecederam Falaram muito na saúde Saúde que hoje É uma questão mundial Não é uma questão Só do Brasil Do mundo Sobre essa Epidemia Chamada DENC Que virou outras Outras razões de ser Chico ruim E a Zika Que está aí Incomodando a gestante Atualmente No mundo A preocupação é grande E dizer que Existe uma coisa Chamada indignação Indignação Representação A escravidão No mundo Acabou com a indignação Porque Se indignava Aqueles escravos E terminou A escravidão E hoje A gente vê Muita gente Falando na DEMP Mas Eu lembro Que Desde que cheguei aqui Falo na DEMP No mundo No Brasil No Ceará E a gente Não vê Ações Até porque O ser humano É egoísta O ser humano Ele Ele tem uma coisa assim Muito peculiar Ele Que você limpa Por exemplo O seu quintal E o vizinho Que as pessoas Também ajudem A fazer isso Já tem Nada mais é Que cuidar Limpar bem A sua casa E o outro vizinho Se preocupar Em limpar Também Para que Essa somatória De forças Se combata Hoje No mundo Um menininho Danado Que voa E tem a frase Que diz assim Que Deus Não deu asa A cobra Porque ela Saia mordendo Todo mundo Por aí Mas você vê Que tem um mosquito Que tem asa E sai mordendo Um bocado de gente Por aí Então a gente Tem que ter Esse certo cuidado Eu lembro bem Que no Riacho das Pedras Eu coloquei Inicialmente E não deu certo Marcação Paculho e olímpico Eu botei Tambores E o povo Adorando aquele serviço Mas infelizmente Foi Foi Ter Que se importaram Porque na verdade Não A condição acabou E eu não poderia Jamais Chegar Depois de Sete meses Trabalhar com aquilo Mas O povo Vinha gostando E na primeira pesquisa Que houve no Riacho Aventura do ano passado Não deu Surto de dengue Depois daí Apareceu o caso De dengue Quer dizer É provado Que se você Não fizer A sua partezinha Também Não se chega Em lugar nenhum Pode ter certeza Eu quero aqui Eu vi falar aqui Na energia Lá do hospital A minha amiga E vereador Eu disse Falava De uma paciente Eu quero lembrar Até O secretário De obras Brandão Que eu Estou reivindicando Aqui E dê uma olhada Naquela instalação Do curso de saúde Lá do Riacho das Pedras Que a energia Uma luz acende De um lado Uma outra paga Então a gente Quer corrigir isso Para que não tenhamos É que ter Que falar isso aqui Então a gente A gente fica procurando E a de mão Eu quero agradecer Ao doutor Yuri A dentista A Dayana A Mari Benne A equipe do PSF Que faz um trabalho Brilhante Com aquele Pão do Riacho Da Vaga Brava A Vagua Sou atendido Daquele povo Do PSF Agradecer aqui A Secretaria de Obras Através até Do Prefeito Balmar Por ter recuperado O acesso Que sai Do outro lado Da pista Lá no Riacho das Pedras Que eu vi muitas pessoas Que eu estava na internet E eu quero agradecer Aqui na tribuna Da Câmara Porque É o meu papel De estar Olhando essas coisas Dizer que Vejo muita gente Preocupada Com esse ano De 2016 O vereador Barrosa Não se preocupa Mas o vice Só um Pois não O vereador O que aconteceu Tocou em agradecer E a gente Que Está Representa o povo A gente não pode chegar Também Só na tribuna Para dizer O que está errado A gente tem que também Às vezes Dizer o que está certo Ele diz Que aos amigos A gente A gente Vim com rigor Da lei Então Eu queria agradecer Porque na sexta-feira passada Eu fui a essa tribuna E falava que De quatro ambulâncias Que nós tínhamos Apenas uma Estava funcionando E pelos conhecimentos Que eu tenho agora Graças a Deus Para o bem Da nosso povo Da nossa comunidade Colocar os pneus Em todas elas E graças a Deus Está transportando O nosso paciente Então é só essa Certificação Que não deu Que o pronunciamento Eu esqueci Você falou No assunto Que eu estava Com o Júlio Que é o responsável Até por essa parte Hoje E eu Estava Sou testemunho Que o prefeito Chegou até ele E disse Eu preciso Desses carros Funcionando Uma necessidade Até com a preocupação Do carnaval Que não se poderia Deixar de ter Essas ambulâncias A ponto de Dar assistência Aquele povo Que chega Naquele hospital E na localidade Deve ter Uma ambulância Então a gente Vê essas coisas E fica Pensando Hoje eu ouvia O senador Cristóvão E ele falava Mais ou menos assim Eu dizia que Em 2016 O povo deveria pensar Em quem ia votar Até falando Nos futuros prefeitos Os futuros liberadores Que serão eleitos A partir de 2016 Com a preocupação Da DEME Você vê que O vereador Ele tem Uma missão Uma missão Diferenciada Dentro da política Porque até com a DEME Nós vereadores Somos os primeiros Alvo Porque Reivindicar Reivindicando sim Agora nós Não podemos É pegar E fazer O que os outros Têm que fazer O dever E os outros Eu vejo Aqui Eu Já senti Aqui tem Por exemplo Secretários Que Falam muito De eleição Próximo Nesse ano 2016 Não é isso Eu até Penso Que é um abuso De poder econômico Porque o cara Se secretário Depois partir Para ser Perdedor Uma disputa Meia diferenciada Porque ele fez A obrigação dele E ao mesmo tempo Tirou o problema Diz Então nós Estamos na cena Temos que lutar Para que Cheguemos lá Novamente Eu não estou Preocupado Eu acho Que o time Quer ser campeão Ele não escolhe aniversário Para disputar Não tem Para mim Toda vida Eu tive isso Na minha cabeça Então A gente tem que ver Que a Tejúso Oca Precisa de concepções Que tenham Consenso Que venham buscar Coisa Para esse povo Que a gente Pense Num todo Num todo Unidos Nos que Está Assolando Nos que está Calminando E eu vejo Gente de grande De grande Porto Olhar assim E dizer Meu Deus Como é que pode Nós estamos perdendo O que é Esse tamanho Agora por quê E a estrutura Que vem A estrutura Que vem Se alastrando Por aí Não é uma coisa Sólida Não é uma coisa Saneamento básico Por exemplo É uma das coisas Que muitas Pessoas não fazem É para enterrar Pelo no chão Ninguém está vendo Toca Uma banda De música Em cima Para dizer Mas está Embaixo do chão Ninguém faz Mas é uma coisa De importância Muito grande Para a saúde De qualquer município Qualquer estado Qualquer país E assim que vem Eu vi agora O presidente Dos Estados Unidos De Guaracobano Eu pedi todos Milhões de dólares Ao Congresso Americano Para combater O mosquito Quer dizer Está se entrando A nível Muito mais alto Do que o que se pensa O negócio está assolando Eu vejo Mulheres preocupadas Eu mesmo assisto em perguntas Eu tenho De uma mulher grávida Que estava A casa dela Parecia uma Uma cadeira de tela Ela encheu de tela A casa do vento E a preocupação É grande Amanhã É a mobilização Nacional Amanhã vai ser O dia De mobilização Da 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 DEM Pois não É isso Parte na parte De mobilização Eu quero até Aventar que A escola Luiz Silva Mota Do Retiro Amanhã vai estar Distribuindo Aquelas piabinhas Peixinhas Alguma coisa Para que as famílias Levem Para os Tanques Para as caixas D'água Para as Cisternas Que temos aí Para que já Venha Ser pintado E que isso Seja feito Nosso município Todo Além disso Começa uma limpeza Aí Tirando a parte Dos pneus Tem tanto lixo Aí que pode ser Tirado já De imediato Tem muita maneira O vereador Que se pode Fazer um Pariativo Entendeu Tem muita gente Que não se preocupa Você tem uma ideia Quando você Poveriza Um quarto Dentro de uma casa Como um veneno Se o outro quarto Poverizar também Você sabe Aquilo ali Daqui a pouco Está no seu quarto Você imagina Um mosquito Que tem uma força Tão grande Então as pessoas Devem viver O que é que tem De casa Pinil velho Carrafa Apera O que tiver Saiu Livrando Ajudem Porque Estão se ajudando Também Tem muita gente Que não se preocupa Mas Você pode ser A vítima Do mosquito Não adianta E no mais É desejar Um bom final de semana A todos O município De Juntos do Oro Ao meu Torrão Onde moro Desde que cheguei Nessa cidade O Ricardo das Péras Meu amigo Macario Pedro Lopes Vando Lopes Enfim A todos Que fazem Aquela localidade Onde eu fico lá Na minha Pai de Espírito Rezando um pouquinho E o Pernador Barroso Ele de vez em quando Para para Conversar com Deus Quando eu quero Falar com Deus Eu apenas falo Muito obrigado Pernador Barroso Agora Convido O interesse A Míri O tomiro Para a exigir E o assalante O Ministério O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Graças a Deus O senhor 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 Boa tarde ao presidente, boa tarde a todos os vereadores, para os vereadores também, a Cris não foi de viújo, a gente já está com um motivo de falta de saúde também. Agora além das zicas de cungunha e outras demais, a partir do ano virou essa música, porque a gente falou aqui, mas é mais uma epidemia que está se alascando por aí também. Então, boa tarde a todos que estão aqui no recinto, dentro dessa casa, e também vou respirando aí e deixando tudo através do seu blog também, da rádio web também, sendo transmitido tudo nesta casa para todo o município, assim também para o município. Então, a gente agradece muito esse trabalho que você vem fazendo, e todos os vídeos de comunicação também fazem. Então, agradecer a presença aí de todos que estão aqui, nossa minha irmã que tem advogado da Câmara, mas na verdade tem sido advogado da população. sempre que ele está aqui ou na sexta-feira, a gente vê a quantidade de pessoas que tem atendido. Então, agradecendo muito o trabalho que você vem fazendo aí, e ajudando aquelas pessoas que necessitam de ter seus trabalhos, e que muitas vezes não tem como pagar. Então, você tem dado essa força aí e isso é importante também para a comunidade, importante também para os vereadores. a comunidade. Mas assim pessoal, todos os temas que foram falados aqui, quase se resumem na questão das epidemias que estão aí através, ou trazidas, ou provocadas pela município, ou pelo justiça deles. Então, é realmente a preocupação, porque ontem, quando eu estava saindo para ir a Fortaleza, 5 horas da manhã estava sem um jornal aqui do Ceará, já estava falando justamente disso. Inclusive, tinha uma reportagem que falava da Teja do Soho. Quando foi umas sete e meia da manhã que eu estava tomando café da manhã com outras pessoas do lado, indo para o Atá, estava passando um bom dia no Brasil, e mais uma vez falava também do mesmo assunto, e mais uma vez falava também da Teja do Soho, do cara ter o problema lá de ter já o óculos relacionado a ele. Meio dia, quando eu estava lá do centro almoçando, vai alto para o jornal do meio-dia, fala novamente da Teja do Soho, que à noite, quando o Fundo de Jota Nacional estava fazendo a mesma coisa. Então, assim, é uma preocupação que a gente está falando aqui, mais que nos meios de comunicação estadual e nacional, também estão todos preocupados, né? Porque a coisa não é tão simples como parece, né? E quando a gente fala aqui da questão desses problemas, se levam logo assim, em consideração da saúde, né? Como se isso fosse apenas um problema sanitário. Então, é o problema da saúde, a Secretaria de Saúde é quem tem que cuidar disso. E não é bem assim, né? Então, acho que o problema vai muito mais além da Secretaria de Saúde. Tem até o tema da Campeita Fraternidade, que foi lançado agora no sábado, né? Na verdade, na quarta-feira, né? Na quarta-feira de cinza, que tem lá como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, né? Então, eu acho que veio numa boa hora, né? É lógico que se está se tratando principalmente, eu vi algumas entrevistas aí de alguns bispos, né? Está se tratando principalmente na busca do saneamento básico, né? Então, a companhia da fraternidade durante esses pais, por 40 dias aí, vai trabalhar principalmente isso, né? E a casa seja comum, né? E ela é da nossa responsabilidade. Ou seja, né? Quando eu cuido bem da minha casa, eu posso ter um município que cuidam, eu posso ter um estado melhor também. Então, é por aí que a coisa começa, né? Pelo tratamento das coisas mesmo que se tem em casa. Só que, quando se fala de saneamento básico, né? Me veio aqui uma ou outra preocupação. Viu, na verdade, uma coisa. Nossa Senhora estava falando aqui há pouco tempo da questão do saneamento básico, que muitas vezes não é prioridade pros municípios. embora se tenha destinado muitos recursos. Quantas vezes esse vereador aqui, que o Luiz fala, viu, né, nos palandres aqui da Tejo Soap, as pessoas falando, o deputado, afirando o ordem de serviço, trazendo os recursos, prometendo a questão do saneamento básico da Tejo Soap, né? Como sendo, assim, uma coisa que ia mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Trazer mais saúde, trazer melhores dias também. E, infelizmente, a gente vê que o saneamento não anda, né? Me parece, como a Vassarância disse, que não tem prioridade, né? Então, de vez em quando, se isso pergunta, e aí o saneamento, como é que está, né? A gente só sabe que estão fazendo ali alguns tanques, e nada mais do que isso, né? Então, muito recurso disponível, né? Ou muito recurso já aplicado pra tal finalidade, mas até então a gente não viu, nem conseguiu ver quais são os benefícios que esse saneamento vai trazer, ou se realmente vão conseguir concluir essa obra, né? Porque a Tejo Soap está numa situação que a gente vê muito as obras começando, e depois a gente não vê a conclusão das mesmas, né? Então, isso é um problema sério. Colegas, obrigado pela parte. Eu acho que você, e eu acho que todos nós, vereador e povo da Tejo Soap, sabemos que o saneamento é de grande importância. O que eu acho que não está de importância é responsabilidade para que seja a obra concluída. Mas nós não temos dúvida que só traz, só vai trazer benefícios, saúde, para o nosso povo. Agora, difícil, como creche, como a escola lá perto do Campo do Arquicidor, tudo só vai trazer benefícios. Agora precisa ter começo, meio e fim. Pois não, Dom Pedro. Obrigado pelas suas reações. Mas, porque assim, eu até na terça-feira, né? De carnaval, meu colega meu de Itapó, convidou para o Almoço, o José Pageto, e a gente estava lá durante o Almoço, e tinha um construtor, né? Ele está construindo algumas obras em Guaraciago do Norte. E ele disse uma coisa lá que me chamou muita atenção, né? No último processo licitatório que a Prefeitura fez para a construção de 10 obras no município, não apareceu uma empresa que quisesse construir as obras em Guaraciago do Norte. E aí a Prefeitura está fazendo um processo simplificado lá para tentar convidar algumas empresas para construir as obras, né? E aí me chamou a atenção o porquê, né? O que eu vejo aqui na terça-feira, muitas vezes, quando tem um processo licitatório, passa até vir à noite, né? As pessoas negociando, né? Há poucos dias atrás, quando estava acontecendo aqui, né? Um pregão presencial, eu vi os caras lá que dava tanto para alguém desistir da obra para ficar com alguém, né? No caso aí era, acho que locação de algumas impressoras para o município, né? E ele foi me dizer o porquê que as empresas não queriam construir em Guaraciago, né? Ele mesmo disse. Amigo, teve um dia que eu estava lá colocando umas prateleiras para terminar a obra da escola e chegou um senhor, chegaram duas pessoas e uma das pessoas perguntou Qual o tamanho da prateleira? Eu falei. Qual a distância do outro? Tá. Tá sendo fixado com as parafusas? E eu falando. Até chegou uma hora que eu não aguentei mais e caitei assim. E o senhor é quem? Para fazer tanta pergunta. Rapaz, eu sou o prefeito, né? Então ele disse que um dos problemas das pessoas não querem construir lá é porque semanalmente o prefeito contratou um engenheiro que não é nem da Secretaria de Obras, é um engenheiro pessoal deles, que visita todas as obras, pega todos os PROC e todo o projeto arquitetônico e olha detalhadamente se está sendo feito da forma como foi licitado, né? Ou seja, está fazendo da forma correta. E aí me parece, pelo que foi dito lá, que quando é para fazer da forma correta é que as pessoas também não têm muito interesse, né? Porque há um jogo muito grande de negociação por baixo disso, né? Então é justamente uma maneira diferente e a gente sabe, né? E isso é público já até, infelizmente, né? Já é público. E as pessoas sabem quanto é que cada um ganha, quem são as pessoas, quando tem o processo recitatório, quais são as empresas aí, a gente vê as obras todas paradas, né? Tive lá no São Vento, semana passada, infelizmente, mais uma obra que está lá, né? O nosso tão sonhado estádio ali, que lá o vereador Barbosa defendeu aqui, né? E até, eu acho que foi quem conseguiu trazer o recurso para cá, e quando você começa a fazer a obra, já não faz o tamanho que era para ser, derruba um pedaço, ainda vem a chuva, derruba outro pedaço de novo, então deve ser mais uma obra que vai ficar parada também em Tejo Sol. Então assim, isso traz que depois não, não. Deixa eu ver você falando de saneamento básico, eu, na verdade, quando eu falo em saneamento, é uma obra que, você sabe, não tem conhecimento, é uma obra que não aparece. Ela fica enterrada em Caricano e tem uma finalidade tanto social como cultural e saúde, e de educação, tudo dentro daquilo ali. E a questão, a questão de obras, esse município que você citou aí, não sei se você sabe mais do que ele tem, existe uma planilha de custos para tudo que se vai fazer em qualquer município. Então, eu acho que tem um corrupto e um corruptor. Existe um corrupto e um corruptor. O prefeito chegar para um construtor e me disser aí, olha, isso aqui tem que ser elite. A marca, isso eu aceito, custa aqui. Então, eu não aceito outro tipo de material. Meu material tem que ser esse material cheat. Então, as pessoas que vão construir nesse lugar, nesse município que você falou aí, eles já conhecem como é que o prefeito ou o secretário de obras ou quem quer que seja responsável, trabalha. Mas tem um custo operacional de duro, não é? Mas isso eu digo que o dinheiro público é um funil. ele entra em cima e quando ele sai embaixo, ele sai pegando o caninho. Então, a gente vê tantas coisas nesse país. Esse prefeito, você dá por parabéns, porque é uma coisa excepcional. No mundo das transações desse grande país, que é muito rico, que é muito rico, porque aconteceram várias coisas já, mas a gente tem que não se pode também dar, só ainda trair essas coisas ruins. Tem que se pensar para frente, pensar numa juventude que está vindo por aí, que quer um país melhor, que quer que nós vamos passar uma chuva na terra de Deus, eu tenho certeza, todos nós, nós estamos passando uma chuva na terra de Deus, vamos embora, mas tem que deixar, pensar que vem aí filhos, né? essas pessoas que querem ver um Brasil melhor. Obrigado, Dr. Labato. Pois não, Dr. Labato. E até a Senna falou também lá, que a diferença, né? Como a senhora fala, disse que fez uma obra também em Paraíba, e lá, quando foi no final da obra, para comprovar que tinha feito a obra, disse que tirou só as fotos e levou e voltou, né? Esse preço que caiu agora? Para que a obra da concluída lá também. Mostra a grande diferença que tem entre os municípios, né? Então, mas é isso mesmo, pessoal. Acho que quando qualquer empresa, né, que participa desse processo, ele ganha a concorrência para a construção de uma obra, pode ter certeza que o recurso é suficiente para construir a obra, né? Agora, é lógico que esse funil que o novo vereador fala, é um funil... e eu acho que no final ainda tem uma tela que ainda segura mais alguma coisa ainda, né? Ainda é um funil que não consegue nem descer direto, não. Então, eis o grande problema da gente, né? A gente vê, se fala tanto na questão das dificuldades, se fala tanto na questão das crises, né? Econômicas ou políticas, mas a gente vê que não consegue, a gente não consegue pelo menos executar aquilo que está vindo para os municípios. Então, assim, o Lavera estava falando aqui da indignação, né? Então, está faltando no povo ainda essa indignação, né? Então, isso é o que eu sinto, né? E o que eu vejo na TV Soca, eu que sempre trabalhei na questão dos movimentos sociais também, parece que as pessoas já não têm mais aquela vontade, né? Já perdeu esse poder de se indignar, né? Indignar é totalmente diferente de ficar com raiva, né? Então, ficar com raiva as pessoas ficam. Mas se indignar e querer fazer as coisas serem diferente, então, nem isso as pessoas não acreditam mais, né? Então, está naquela onda em que está ruim e a tendência é piorar. Então, assim, a gente precisa sentir algo diferente, né? E esse diferente, pessoal, eu acho que passa também pela questão educacional, passa por vários outros setores, né? Não é só aqui, nem só na questão da política partidária, não. Então, a gente precisa querer algo melhor também para o nosso povo, para a nossa gente, né? Então, mas é isso mesmo, né? Isso é o que foi da nota. Parte aí do supermero. Só voltando à questão do não acabamento de obras, eu vou bater uma tecla aqui só de uma creche. Nós temos uma creche construída, começado uma construção no Retiro, que, se não me engano, eu acho que está para os 6, 7 anos essa construção. E por onde desceu esse dinheiro? Será que foi no ralo? Será que foi naqueles canos que tem, né? A Petrobras, né? Para sair vários canos. E hoje, a creche iniciou. A creche iniciou na nossa localidade, aonde é alugado um espaço pequeno. E uma sala pequena, se fosse esse tamanho a sala, eu acho que daria para comportar 34 crianças. Tu imagina 34 crianças, eu acho que de 3 anos, nessa faixa etária aí, dentro de uma sala pequena. Por que essas crianças estão dentro desta sala tão pequena, aonde temos uma construção de uma creche, com quase 6 ou 7 anos, para ser concluída? Então, aí eu pergunto. Esse dinheiro vai para onde? É para o ralo? Para a exposição do Rio São Francisco. Talvez, mas caiu a parte lá. Talvez tenha sido essa usada, né? Aonde caiu lá uma parte do Rio São Francisco, onde a água passava e foi quebrada, né? Então, isso, gente, é onde eu questiono. Para onde vai? Por que que não é concluído? Poxa! Tem o dinheiro, vem o dinheiro e conclui, faz o serviço, dá a qualidade de vida para essas crianças que estão precisando dessa creche concluída. assim mesmo, não, vereador? Eu concordo plenamente com as palavras da vossa excelência, né? Que a gente está, às vezes, falando, e eu já vim aqui nesta casa mesmo, né? Até alguns novos vereadores aqui, só que a gente fala muito da questão do governo federal, da corrupção, dos lavanjados da vida aí, né? Então, tem lá arranjado para todo mundo que quer, que a nível nacional da vossa obra, a gente vê a nível estadual e a gente consegue ver também isso a nível municipal, né? Cada um é lógico dentro da sua... do seu poder de mobilização, tá? A coisa está ficando séria, né? Para não dizer que a gente está ficando preta mesmo, tá? Essa coisa está ficando séria e silêncio também, de tomar disposição. Para a gente ficar só aqui, reclamando, falando, dizendo para as pessoas que estão lá do outro lado, lá das suas casas ficarem ouvindo, e saber que as águas estão paradas, quem mora lá no São Pedro sabe, né? Que a escola está parada. Quem mora lá no Malarquias, no Bogueirão, sabe que o povo de saúde lá dificilmente vai funcionar, né? Mas joga porque tira aquele negócio do meio lá, e puxa só uma areia debaixo e joga, né? A quadra do Redinho também, para sempre poder jogar. Então está nessa situação aí, o povo de saúde que tem aqui, né? Na sede mesmo, também parado. Como não sabe, né? Que quando chove lá no centro, né? Alarga tudo. Então, as pessoas já sabem disso, né? Então não adianta também a gente ficar aqui, só falando, resmungando. Dizendo aquilo que todo já sabe, né? Eu acho que a gente tem que ter também atitude para poder resolver isso. E isso depende da posição política que a gente assuma, né? De ser A, de ser B. Mas de ser uma questão dos recursos públicos que estão aí. Que, na maioria das vezes, a gente reclama tanto, né? E que, perto da gente, do lado da casa da gente, está acontecendo a mesma coisa e nós fechamos os olhos, né? A gente olha para tão distante e esquece de olhar o que está mais próximo também. Então, tudo isso é uma preocupação que precisa ser resolvida, né? Então, eu não sei como é que as empresas aqui ganham para construir as obras, né? E quando você vai ver, né? Lá, ela não tem nenhuma condição sequer, nem de começar a obra. Então, é certo que não vai terminar. Eu vi, bem recentemente, sim, que terminou o Tejo Bode, né? Que a obra da escola, que está sendo construída ali, próximo ao Conjunto Barbada, ia ser parada. Porque a pessoa que fez a festa do Tejo Bode ficou de dar não sei quanto, não sei para quem, e que não tinha dado em função disso, se a pessoa lá não ia mais pagar também a obra da escola. E aí, não funcionou nada e disseram até que tem umas medidas lá nas colunas que era para ser uma dimensão e não está a mesma dimensão. Então, assim, é um tipo de ameaças, né? Que ficam os construtores juntamente com o setor de finanças da prefeitura jogando para um lado e outro para outro, enquanto isso a população está aí prejudicada, né? Então, é lógico, esse ano é o ano... A gente vê muitas pessoas dizendo isso lá no Facebook da Vida, né? Esse ano é o ano de eleição, é o ano político, né? Nós tivemos a oportunidade de passar aqui quatro anos, né? Não sabendo se vamos continuar aqui, ou se vamos para um outro cargo, ou se vamos fazer uma outra coisa da nossa vida, né, na Alvera do Evo? Mas o importante é que nós continuemos trabalhando pelas pessoas, independentemente do cargo que a gente assuma, né? E esse é o nosso, e deve ser sempre o nosso compromisso, né? Mas nós precisamos também das pessoas, né? Nós precisamos que as pessoas acreditem em algo diferente, né? Eu acho que a gente vive um processo político na Sérgio Suop falido, que está provado para todos que não dá mais, né? Então, se a gente quer continuar com esse projeto político que está falido, que está acabando esse município, que a gente não consegue mais ver nada, né, acontecendo, então, se é isso que nós queremos, então, continuemos com o jeito que está. Então, mas se não é isso, se eu acredito em algo diferente, que eu acredito que as coisas podem ser transformadoras, que possam trazer benefícios para o dia a dia, para a comunidade em geral, então, que possamos fazer as mudanças que são necessárias também. Então, isso é uma questão de conscientização também das pessoas, né? Então, são só nós 11 aqui que vamos fazer essa diferença. Quem vai fazer a diferença são todos os eleitores e as eleitoras de Tejusó. Então, fica aqui também, é lógico, o pedido, né, para que a gente possa melhor analisar, avaliar, e tem muito tempo ainda para a gente fazer isso, né? Embora todos já saibam, né, que ninguém fica bom nem fica ruim do dia para o outro, né? Quem é bom não fica ruim dois dias, não. E quem é ruim também não consegue ficar bom de uma hora para outra, não. Então, é só mudança mesmo de posição. E, por último, desculpa aí por exceder o tempo, mas, por último, eu queria também, é lógico, agradecer aqui a toda a população de Tejusó, como disse o Norberto Roberto, as pessoas que vieram também para o nosso município, né, curtir aí o carnaval, cada um no seu estilo, nas parações de seus amigos, na praça, né? Agradecer, é lógico, a Polícia Militar, os meninos do Pró-Cidadania, que fizeram a parte de segurança, muito, muito tranquilo mesmo, né, muito tranquilo, foram aí vários dias de festa, né, sem nenhum problema sério, né, tá assim, e isso foi muito bom também e mostra que as pessoas estão querendo, né, também um pouco de diversão. Então, é, agradeço muito, né, agradeço, é lógico, né, os meus amigos, meus parceiros aí, a nossa equipe, que também contribuiu, né, para que o carnaval fosse feito, né, quando eu fui pedir autorização ao comandante André Enis, lá em Pentecostes, né, para a gente botar o som na praça, a grande preocupação dele era justamente a questão como as pessoas iriam se comportar, né, e a gente não ia ter muitos problemas, né, e graças a Deus a gente mantém, foi um momento que as pessoas puderam se dividir, né, cada um no seu estilo aí, então, é lógico, agradecer à população e agradecer a todos aqueles que contribuíram para que isso acontecesse. Então, no mais, é desejar aí um bom final de semana, né, para todos, né, que a gente possa cada vez mais se fortalecer na luta contra o mosquito, para que a gente possa, pelo menos, resistir a isso e ter força o suficiente para resistir às outras coisas que tem por aí também, que não é só o mosquito que está matando as pessoas, não, tem mais coisas também. E aí, eu me afasto da presidência para usar o espírito. A Bolsa, o quantoнем é o que a gente vai jobbar para ir Connor Park e a purga da toma que está acontecendo. A Bolsa, o quanto sé que vai definir para Mattar o Instituto Galado? Se trata do millónimo período de Brittany Barret foi um período de Pal bạn emessões do部 e setores voltam para visitar os escravos para switcheiros que estão em parte da cotaota e margem reluctantas toram para visitar o setor ou para visitar. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos quadradores vereadores, vereadoras, boa tarde aos funcionários da casa, a você que nos ouve através da São Pedro FM, mais uma vez que nos acompanha através das redes sociais, a todos aqui em nome da imprensa, o Rogilson e só para dar aqui uma lembrada, é que é transmitida pela geração PDFM, da rádio web, ao vivo e também que ao sábado de manhã, quem quiser assistir a sessão na íntegra, sem nenhum corte, tanto no blog do Rogilson, como também está no YouTube, uma sessão de status, estava toda gravada, sem nenhum corte, certo? E também através da São Pedro FM e da rádio web. Também ao sábado de Jesus Neto Martins, que se encontra, por sinal, quero ser solidário a ele, né, ele teve furtado, roubado uma moto dele, essa semana ali perto da igreja, ele foi a pista ali, foi roubada a moto dele, é uma fã vermelha, quem tiver alguma informação de uma fã suspeita dessa cor, pode avisar o jesuíto, inclusive, inclusive só para relembrar, para relembrar, eu, do operador Barbosa, que eu gostaria de relembrar um projeto de lei que o gerador pediu aqui há um tempo atrás, da questão de instalar câmeras, as câmeras não, nas nossas ruas, ruas e vias, porque se tivesse uma escala dessa, dava para identificar, né, o autor desse crime, então, só para que fique registrado. Saudar aqui nossos equipamentos, o presidente, o Paulo André, o presidente sindicato dos servidores, né, foi um bom trabalho, fez aquela inscrição, domingos aqui, que tem conselheiro, até lá, que faz um bom trabalho no nosso município, tem o amigo Marzinho, tem o amigo Mayan, que presente, nosso amigo Lourenço, enfim, a todos aqui, que sempre estão, é, comparecendo nesta casa, nosso advogado, que até liga-se de passagem, pessoal, o trabalho que está sendo feito aqui nesta casa, né, que é o do nosso advogado Douto Elano, que cada dia que eu chego aqui nesta casa, na quinta e sexta-feira, tem mais pessoas sendo atendidas. Isso é muito bom, isso é importante, porque demonstra aí, né, o trabalho que está sendo feito. É isso lá, lembrando que de forma gratuita, certo? Muito obrigado, doutor Elano, pelo seu trabalho aqui nesta casa também. É... Enfim... Foi tocado aí no assunto, pessoal, de vários assuntos, né, e dentre eles, a questão a respeito da biometria. Inclusive, né, nós fizemos aqui vários agendamentos, né, por todo este mês de fevereiro, é... Não tem mais dado pro nosso domicílio, porém, deve-se iniciar em março, né? Abreu hoje só pra amanhã. Abreu hoje pra amanhã, pra dizer o nosso amigo Rogério. Pois bem, o fato é que... É... Já foi preenchido todo este mês de fevereiro, e aí, eu liguei pro nosso advogado, do Belan, e pedi pra ele ir lá no cartão eleitoral, né, E ele me trouxe a informação que na próxima semana estará abrindo novas inscrições, novos agendamentos, certo? Na próxima semana serve abrir aí novos agendamentos. E aí, pessoal, eu peço aí à comunidade que, se quiserem, quem quiser vir aqui nesta casa, nós estamos abertos o dia todo, né, E nós vamos fazer como nós já fizemos no mês passado. Aí, vamos fazer um agendamento pra aquelas pessoas que não têm acesso. Uma página seguinte, presidente. Se dê uma parte ao vereador Barbosa. Esse agendamento, quer dizer, pessoal da localidade de Arte das Pedras, qualquer... Pode vir aqui na Câmara que tá aberto o dia todo pra fazer um agendamento do... Não só pode, como deve. E aproveitando isso, você falou de um assunto interessante. Aquelas câmaras que não colocaram na cidade, o Teutu do Santo Batim. Porque, na verdade, uma certa vez, de lá, eu fui a Alagoas e o levei ali no dólar. Uma cidade de Alagoas, onde tinha o maior índice de criminalidade daquele estado. Depois que o Maxwell, colega prefeito lá de Alagoas, ele colocou as câmaras e veio ao índice zero de mortalidade nessa cidade. Então, mostra que a Câmara é um auxiliar da polícia. E mostra que muita gente teme ser filmada na hora de fazer um ato místico. Então, a gente tinha que bater mais nisso pra ver se acontecia isso aqui na TV Suoca. Fazendo os principais acessos a essa cidade. No próprio retiro mesmo. indo pra aquela barra lá, pelas localidades. Lá ou se colocassem uma ali no retiro. Evitava muita coisa. Quem viesse fazer alguma mal feita ali naquela região. Então, era uma coisa que ia ajudar muito a TV Suoca na parte de segurança. Muito obrigado, meu Alagoas. O João não velha a luz. Tem razão. Se não a parte nem que não velha a luz. Só aproveitando, não velha a luz. Só que pedindo a parte da Vossa Excelência, na verdade, agradeço pela parte. Quer dizer, a Vossa Excelência, que está sendo feito esses agendamentos, mas tem que se fazer mais. Tem que fazer mais. Na Ação Social faz. A Câmara está fazendo. Aqui no... No Craze está fazendo. Na... A Conte também está fazendo, né? Na Laura. Tem um rapaz da Cadete que está fazendo. Tem um rapazinho aqui em cima também que está fazendo. O Zé Carlos faz. Na minha casa também faz. O Samuel que está fazendo. E outras pessoas mais estão fazendo. Ainda é pouco. Temos que fazer mais. Tá? A Rádio também. Tem pessoas que estão fazendo lá também. Ainda é pouco. Porque a coisa é rápida. Abre a agenda. No stand pra gente a agenda. A coisa é pouca ainda. Porque nós temos é 14 mil e 300 eleitores. Por isso é pouco. Por isso eu peço ajuda mais uma vez ainda. Certo? Que hoje... Que hoje... Até o Rogério também oferecendo ajuda. E você também. Qualquer um oferece ajuda. Se você vê uma pessoa na fila. Pra pagar uma multa. Abre espaços e ele tem vara pra pagar. Faça isso. Ajude. Porque esse mundo vai perder o agendamento. Não. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver. Todo mundo tem a ver. Fazer o bem. Se olhar aqui. Isso é muito bom. Graças a Deus. Porque quem faz bem as pessoas não. A gente faz bem a gente. Eu faço bem a mim. Não fica bem ao depé não. Ele vem a mim. Porque Deus está vendo. Deus está assistindo tudo. E nem eu faço mal a quem quer que seja. Se eu fizer o mal. É sempre que eu estou fazendo mal a pessoa. Eu não faço mal. É a mim. É a mim que eu estou fazendo mal. Por isso. Agradeço. A vossa excelência. E... Vamos pedir a Deus que a gente. Consiga alcançar o objetivo. Que é. Fazer a biometria de 14 mil eleitores. Num setel só. Muito bem no vereador. Inclusive. Pessoal. Para você que está nos ouvindo. Você pode vir aqui na câmera. E deixar o seu nome aqui. O seu telefone. E o número de título. Que assim que a gente marcar. A gente liga para você. E pegar aqui a sua data. Viu? Então. Agradecer a todos também. Que estão aí. Colaborando. E contribuindo. Para que seja feita aí. A biometria do nosso ensino. É. É. Outro ponto aqui. Eu tenho. Em. Para. Comentar. É. A questão do carnaval. Né. Nós. Todos. Os velhadores aqui. Nós desejamos. Bom carnaval a todos. Pelos Soca. E a quem nos visitam. Né. E graças a Deus. Nós. E foi comprovado. Que o povo. Pelos Soca. Gosta. E quer se divertir. Né. É. Não teve. Uma confusão de nada. Graças a Deus. Tudo em paz. Então. Isso demonstra. Além. De saber se divertir. É um povo inteligente. Né. Então. Agradecer a todos. Que. Que contribuíram. Com o nosso carnaval. Um amigo. Aí. Puxou um bloco de carnaval. Né. O Luto. Também. Tinha um bloco dele. Tinha um movimento na praça. Enfim. Foi um carnaval. Onde. Graças a Deus. Todos divertiram. E. Aconteceu tudo em paz. Então. Demostra. Mais uma vez. Que o povo de Temo Soca. Quer se divertir. E não. Costa de confusão. É. Eu gostaria. Também. De fazer. Aqui. Fazer aqui. Um pedido de. De requerimento. Herbal. Né. Tratando da questão. Mais uma vez. Do ECOEX. Aquele projeto. Que eu sempre falo. Que eu sempre bati. E discuto aqui. É. Da troca. Do lixo. Por energia. Né. Inclusive. Já. Já fui. Em Fortaleza. Na. Do ECOEX. Trouxe. Todos os projetos. Para cá. Trouxe. O projeto de lei. Trouxe. Inclusive. É. Um documento. Para ser assinado. Para ser. Feita a parceria. Com o município. Do. Do. Do jeito. Que tem que ser feito. É. Porém. Ainda. Não foi feito. Nada. Ainda. Na questão. Do ECOEX. Eu gostaria de cobrar. Isso aqui. Mais uma vez. Para que nós possamos. Este ano. Não passar deste ano. Mas instalar. Esse projeto. De fundamental importância. O nosso município. Isso. Quem vai ganhar. É. São as pessoas. Principalmente. Aqueles. Que mais cresceram. Porque. Nós sabemos. O preço absurdo. Que nós pagamos. Na taxa. De energia. Do nosso município. Daí. É. Nós. Trocarmos. Lixo. Por energia. Não só. Ganhar as pessoas. Como também. Ganhar o meio ambiente. É. Fazer. Essa cobrança. Aqui. Que nós. Aí. O mais rápido possível. Nós. Implantarmos. Esse projeto. De fundamental importância. Para o nosso município. Também. Só. É. Eu estou. Daqui a pouco. Na Iraçuba. Participar. Da feira da agricultura familiar. Né. Nós. Nós. Sabemos. É. Da importância. Que tem essas feiras. Dos municípios. É. De só. Nós fizemos. Algumas feiras. Onde. Tivemos. Muito sucesso. Não só. Com os produtores. Mas também. Vendendo produtos de qualidade. E produtos orgânicos. E eu visito. Eu. Como coordenador do território. Né. Eu visito. Alguns municípios. Que fazem feiras. Mensalmente. Né. Capajé faz. Pentecorte faz. General Sampaio faz. Iraçuba faz. Né. Então. Movimenta. O município. Não só. Não. Não só. Movimenta. Na questão. Financeira. Mas. Movimenta. Também. Na articulação. Dos produtores. censurados. Sendo a parte aqui. Almeida do amigo. Lembro bem. Quando. Quando. A senhora fala. Que fazia as feiras. Inclusive. A gente tem. A feira aqui. Popular. Abandonada. Que. Era com essa finalidade. Né. Mas. O município. Que. Para receber. Toda estruturada. Equipada. Com técnico. Com transporte. Com infraestrutura adequada. Para fazer um trabalho. Com agricultor. Não quer. Então. Não dá para a gente acreditar. Que possa. Acreditar. Também. Que. Vai priorizar. Os nossos agricultores. Não quero dizer isso. Porque. Em dezembro. Do ano passado. Né. Eu fiz testemunho. Disse. Estive na Secretaria de Desenvolvimento. Negociando lá. Juntamente com o DSTG. Tinha ficado. Acertado. No dia 18 de dezembro. Disse fazer a inauguração. Da CDMATES. Desenvolvimento. No Tejo Soque. Novamente. O município recebeu 4 PEC. Um. Cada um. Com um veículo. Tudo bancado. Pelo governo do estado. Inclusive. Os veículos. Estão em tapipoca. Sendo utilizado. Ontem mesmo. Quando está vindo. Para Fortaleza. Tive a oportunidade. De encontrar. Novamente. Agora. O novo gerente. O grande agente. E ele. Estava me perguntando. Como é que vai ficar na transmissão. Rapaz. Está difícil. Não vou mais me meter. E quando eu falava. Nessa tribuna. Sobre. Essa possibilidade. Que naquele momento. Não foi inaugurada. Porque. A prefeitura. Tinha deixado. Cortar a energia. Água. Telefone. Né. E. E a. E a. A corda da descarga. Do banheiro. Para andar. Nem descarga. Também. Então. E não tinha condições. De funcionamento. O novo vereador. É. Robélio. Diz. Naquele momento. Né. Com. Com. Muito ímpeto. E com. Muita coragem. Que na vida. Do governador. No dia 13. De janeiro. De 2016. A EMATES. Seria. Inaugurada. Né. E eu. Fiquei. Bastante feliz. Apesar. De não acreditar. Não pelas palavras dele. Mas. De não acreditar. Porque. Tejo Sogra. Está naquela situação. Que a gente. Já não está mais. Acreditando. Em quase nada. Então. Mais uma vez. A EMATES. Não foi inaugurada. E ontem. Eu fiquei sabendo. Também. Que agora. Nós queremos levar. Para a EMATES. Funcionar. Lá. Do Tejo Bom. Juntamente. Com a Secretaria. De Desenvolvimento. Rural. Então assim. Tendo uma independência. Não funcionava. Você imagina. Tendo dentro da Secretaria. De Desenvolvimento. Rural. De Desenvolvimento. Pode ter certeza. Que não vai. Funcionar. E as feiras. São muito importantes. São muito importantes. Porque. Fortalecem a questão. Da agricultura familiar mesmo. Né. Então a gente sabe. Que agora. Uma boa parte. da manhã escolar. Tem que ser comprada também. Da agricultura familiar. E na Tejo de Suoca. Que eu tive fazendo levantamento agora. Há poucos dias. Da questão do compra local. E a maioria das pessoas. Que estão vendendo. Comprar local. são pessoas que não produzem nada, certo? Então, como é que estão fazendo para entregar esse produto da agricultura familiar? Não sei, mas isso eu vou analisar de perto e vou ver, porque estão tirando a oportunidade dos nossos agricultores, dos nossos produtores que estão lá no dia a dia, com a gente todos os riscos de produzir e de não produzir e estão fazendo sacanagem mais uma vez com a questão do compra local, então isso também não dá para a gente só vê também ficar calado infelizmente, está acontecendo na Terra de Soca e isso passa também, tanto pela ação social, quanto pela Secretaria de Desenvolvimento rural aqui do nosso município, que nem os dois estão prontos desse suficiente porque de um lado tem a raposa do outro lado tem a galinha, então é muito difícil Muito bem, não, vereador é importantíssimas essas feiras para movimentar não só a economia local, mas como também incentivar a produção dos nossos produtores haja vista que hoje em dia está muito complicada com a estabilização dos animais até porque o nosso patrimônio está está fechado, né, então obriga a bater animais a não pentecostes mas eu gostaria muito que nós voltássemos às feiras do nosso município porque aproveitar o perigo que está sendo produzido e aproveitar o que está tendo produção do nosso produtor eu não queria entrar nesse método porque eu já menti mas agora é de outra forma mas eu vejo quando fala em agricultura e eu que posso não ser um agricultor praticante mas sou agricultor de fato e de direito eu estou aqui vereador mas na realidade o meu documento aonde eu moro não era aqui agricultura eu vejo aí no Ceará no Nordeste a nossa termo só ela tem um potencial muito grande quando se diz agricultura agora eu fico triste é quando eu vejo que já cobrei antes até de ser vereador várias e várias vezes e sei que o o canso pode se dizer assim que a agricultura não tem sucesso é a falta de acompanhamento técnico esse é o canso que generaliza o nosso estado é falta de conhecimentos como conviver com o semiárido e dar simplesmente para conviver aí você vê sair das mãos da terruçooca com a hematéria com o equipamento futuro pessoas sem nem sequer um pouco de compromisso para que possa ajudar o dia a dia dos nossos agricultores eu vejo aqui tem um amigo aqui no Paraboti ele entrega com o cacibão 700 paredes cheio verde todos os dias inclusive está até a parceira agora que não soube viu ia buscar todo dia 150 por conta dessa fiscalização deixou de ir cheio verde de alta qualidade sem a água ser tão tem que ser tão precisa e eu vejo dar certo eu acho que tem muitas e muitos se externa mesmo 50 mil litros se a pessoa tiver o conhecimento tiver acompanhamento técnico eu tenho certeza que vai se criar uma feira que a feira não é só para ouvir de capim não a feira pode ser uma feira de qualquer forma que tenha a convivência com a agricultura familiar então essa é a oportunidade que o convênio está dando e que nós na Terra do Soca não estamos sabendo aproveitar e pego uma oportunidade desse tamanho e aproveitando senhor presidente saindo dessa meta eu queria só reforçar e fazer um pedido a você quero ter feito esse pedido até na primeira sessão que a gente pudesse através da presidência encaminhar não sei se é da parte da prefeitura ou da sua parte da presidência mesmo todas esses nomes de rua que foram dados nesta casa que a gente possa ir buscar essas placas que foram dadas não das ruas eu não sei se é por parte da prefeitura ou mais da cama mas eu queria que você pegasse esse conhecimento para que a gente pudesse ou você mesmo pudesse a gente de fato e direito criamos o nome dessas ruas já fui cobrado por aquela rua ali na travessa lá e disse aí que me expliquei de ir buscar os conhecimentos que possam ser como fica essas placas não quero fazer esse pedido a você eu não sei se por conta de carne muito bem não queridos com certeza nós vamos atrás disso aí e finalizando em relação às feiras de cultura familiar eu acho fundamental e importante para tudo qualquer princípio em relação nós vamos ver essa questão dos requerimentos e o vereador em relação aos requerimentos que o vereador também vigiu você vai ser atendido com seus requerimentos e digo também toda e qualquer pessoa física ou jurídica ela pode ter acesso desta casa pode vir qualquer pessoa que chegar aqui na secretária eu quero ter acesso às prestações de conta da câmara não tem problema aqui a câmara transforma o dia todo então toda e qualquer pessoa a você que está nos ouvindo tem acesso pode vir e nós damos informações sobre a questão da contabilidade da câmara certo então vamos tomar desejar um bom final de semana todos e que Deus abençoe a cada de vocês vamos aqui para as matérias da aula do dia vamos aqui para os secretários eu gostaria só de pedir que o acordo do senhor presidente amigo que está substituindo pensei e outros vereadores para que seja lido aqui um pequeno histórico dos dois que estão aqui sendo homenageados o nome das praças o primeiro é um projeto de lei que denomina a praça ao lado do fórum na avenida Gabriel Aguiar Filho na sede do município de Tejussoca de Pedro Batista Vieira autoria vereador Francisco José brasileiro então a família mandou o histórico de vida do senhor Pedro Batista eu gostaria de pedir a vocês que eu pudesse ler vai demorar um pouquinho mas é importante para todos senhor Pedro Batista Vieira nasceu em Tapajé no estado do Ceará 19 de junho de 1937 filho de Antônio Batista Vieira e Dona Francisca Maria de Jesus seus pais tinham sítio na cidade do Buretano e uma fazenda na localidade Cachoeira Funda em Tejussoca as mesmas na época era em Tapajé então lá a infância se dividia entre os dois lugares inverno na fazenda verão na serra iniciou seus estudos em Tejussoca sendo mandado pelo seu pai para estudar com o interno no colégio Marista Cearense em Fortaleza em 26 de janeiro de 57 aos 19 anos casou-se com Francisca Barroso Vieira com quem teve seis filhos indo morar em Fortaleza depois mudou-se para o Buretano onde trabalhava como caminhoneiro transportando banana da serra para a capital com a vida do seu sítio na serra mudou-se para a Puiarés continuando como caminhoneiro transportando algodão de Apuiarés para Itapajé em Apuiarés é quem começa sua vida política como cabo eleitoral ajudando a eleger Joaquim Paraíba que teve três mandatos como prefeito e Raimundo Simplício que teve dois mandatos também como prefeito nesta cidade de Apuiarés trabalhou também para os irmãos de Joaquim Paraíba que eram Raimundo Gomes da Silva que se elegeu deputado federal e Zélia Mota que foi eleito deputado estadual entre outros estes incentivaram a candidata a vereadora por seu carisma e sua dedicação em ajudar o povo no entanto ele não adicionava o cargo pois gostava de trabalho com o povo e sempre que apoiava um candidato conseguia a vitória em 72 foi indicado o frequentão governador do estado César Carlos de Oliveira Fires ao cargo de delegado da cidade de Apuiarés em 75 desde o cargo de delegado muda-se para Fortaleza pois precisava dar continuidade aos estudos dos cílios em 89 vai para o Tejussuol e candidata-se a vereador na primeira eleição do município após sua emancipação política é eleito em quantidade expressiva de votos durante seu mandato colaborou com a educação conseguindo na 13ª Delegacia Regional de Educação o convênio FDC da Secretaria de Educação no Ceará por 3 anos para 6 professores da escola de 1º grau deputado Fernando Mota também conseguiu a reforma da escola Fernando Mota e novas cadeiras para os estudantes nas épocas do período chuvoso ajudou agricultores na compra de materiais de trabalho e ferramentas na saúde ajudou com a compra de remédios de seu uso contínuo fez com que vários terrestres pudessem tirar seus documentos de identidade levando a unidade móvel para sua residência promovido o dia das crianças feste nas localidades do município com a distribuição de lanches e brinquedos era um homem do povo e que trabalhava pelo povo sempre disposto e pronto a ajudar quem precisava depois tentou a reeleição não conseguindo se eleger foi para o Fortaleza para tratar de sua saúde pois nesse período já apresentava sinais de problemas cardíacos em 96 sofreu um infarto agudo do biocárdio que foi necessário um procedimento cirúrgico onde foram feitos três pontos de sapena depois disso sua saúde nunca mais foi a mesma com idas e constante aos hospitais em 27 de dezembro de 2007 morre aos 70 anos de idade deixando um grande vazio e muita saudade em todos que conheciam pois foi um homem espirituoso humilde generoso e um excelente filho esposo pai e avô muito bem então é uma parada grande história né é embalto embaltação em discussão o Pedro Batista foi vereador dessa casa quando está na história eu também tive a honra de ser vereador dessa legislatura que ele foi vereador também uma pessoa de família humilde para um cidadão humilde mas pacato respeitador a todos respeitou bem os seus eleitores exerceu o cargo de vereador dessa casa com muita honra e é uma pena né mas esse é o caminho que a gente está aqui na terra são os pelos dias mesmo tem que passar por isso mas esse voto de pesar é nada mais justo de que o voto pesava por essa casa dá o nome desculpa aí dá o nome da praça da ao Pedro Batista é um homenagem muito justa que a gente está fazendo aí nessa casa da fazenda desculpa aí pelo voto pesado certo gente mas é certamente é merecedor dessa homenagem que a Câmara está fazendo ao Pedro Batista com o autor do projeto de lei que é o DEDER certo está muito certa a coisa mais certa que a gente dá tem esse reconhecimento pelo Pedro Batista meu voto é a favor do novo presidente não não agradeço a sua consideração em relação a teve a honra de legislar junto com ele então é conhecedor também é lógico das suas ações final eu queria aqui também agradecer aqui a todos os vereadores por me dar aqui essa que chegar aqui o senhor Pedro Batista ser o vencedor dessa tudo ser homenageado pelo nome dele na praça ali a gente a gente que foi um dos primeiros vereadores que foi eleito aqui na cidade de Teresuó quem ajudou a criação da Teresuó pelos melã agradeço o Elson pelo o discurso que ele fez aqui na nossa casa que foi vereador junto com ele agradeço o Elson e agradeço todos os vereadores a gente está todos votando a favor dessa homenagem ao senhor Pedro Batista que a família eu tenho certeza que vai agradecer muito e a família está ouvindo essa rádio e quem é parente dele que está ouvindo essa grande homenagem que nós estamos fazendo ao senhor Pedro Batista aqui na nossa casa na Câmara de Teresuó muito obrigado eu só quero agradecer ao novo colega vereador Dedé por ter tomado essa iniciativa que eu acho que é louvável esta casa dar ao nome desta praça ao Pedro Batista pela política que plantou no município de Aluxoca pela sua popularidade eu me lembro meninas viram bem porque já pequeno com 17 anos 16 anos na época como ele morava hoje onde mora o coelho neve e ele quando tinha um político que era um pouco acirrado eu costumava bem dizer mas esse espino é um criolim ele tinha essa maneira de tratar quando tinha um político descerrado chamava de criolim entendeu então é uma pessoa que é agradecedor a sua família com certeza casado com uma parente da gente que é barroso posso negar menos origem então é mais que agradecedor e voto e votarei tantas vezes para sempre muito bem em votação aprovada homenagem merecedora o segundo projeto de lei legislativa que também é no nome do vereador francisco José Brasil Lévis denomina a praça José Silva Mota na localidade de retiro Mota José Silva Mota mais conhecido como José Estevam foi um político experiente e muito respeitado nasceu em 26 de 12 de 31 na fazenda retira então município de Itapajé faleceu em Fortaleza em 10 de agosto de 2012 fosse segundo os 12 filhos de João da Silva Mota e Luísa da Silva Mota ingressou na vida pública em 54 eleito vereador de Itapajé pelo PDS quando obteve cerca de mil votos sendo o mais votado do prêmio com uma particularidade foi votado em todas as sessões eleitorais do município Itapajé Iriauçuco Itajussuoka em seu primeiro mandato assumiu o compromisso de lutar pela emancipação do então distrito de Iriauçuco juntamente com o futuro sogro Cacimiro Dutra Pedro Domingos e outros lideranços locais conquistas concretizadas em 1957 o bom trabalho à frente do poder legislativo foi reconhecido pela sociedade que o reelegeu por mais três oportunidades em 1958 em 1962 e 1970 sempre com votações expressivas foi ainda presidente da Câmara de Itapajé por dois períodos nos anos de 1963 e 1971 ao longo de quatro anos quatro mandatos como vereador José Estevam muito contribuiu para a valorização e a moralização do poder legislativo o trabalho a fé a integridade a lealdade e a retidão de caráter foram características que pontuaram a sua atuação política na sua vida sempre trabalhou com muita determinação em prol do desenvolvimento do município e da melhoria da vida da população principalmente dos mais humildes além da política José Estevam também contribuiu com o progresso da região do Vatucuru se destacando como comerciante e agropecuarista como produtor de algodão ocupou por vários anos o cargo de diretor da Copita Cooperativa Agrícola de Itapajé pelo seu trabalho de experiência e inteligência e sobretudo pela forma ética com quem conduziu sua carreira política José Estevam foi um líder influente que mesmo sem mandato atendendo ao chamado do então vice-prefeito de Itapajé doutor Dimas Forte e do deputado Fernando Mota contribuiu para a emancipação política do município de Tejussuó principalmente na comprovação da renda do futuro município necessária ao processo de emancipação através das notas fiscais do algodão principal renda de Tejussuó aérea para entendermos melhor a relação de Zé Estevam com Tejussuó precisamos voltar à década de 60 quando era o fiscal fazendado e manteve uma postura ética no cumprimento do seu dever sem deixar de orientar aos comerciantes como fazer os procedimentos contábeis nessa época fortaleceu a amizade com figuras ilustres que já se foram a exemplo de Mamédio Rodrigues Teixeira Raimundo Salles Neto Avelino Bernardo do Forte Manuel Andrade de Souza Pedro Barroso Gabriel de Aguiar Pedro Batista Vieira João Joca Raimundo Batista José Ribeiro Pessoa Armando Ferreiro da Silva Antônio Silva Márcio Francisco Pinto de Moura Manuel Afonso Moura Zé Vaqueiro Paulo Carlota Zé Helena entre outros Manteve amizade fraterna até o seu falecimento com Raimundo Jair Martos Lourenço Eufrase de Matos Valdelor Cruz de Araújo Julião Mundinho Mundinho de Carvalho Raimundo Ferreira Euclides Ferreira Raimundo Patrício de Souza Manuel de Barros Pedro Ribeiro Xavier Coge dentre outros José Esteve vem de uma família política seu avô coronel Zeca Paraíba foi líder político na região seu pai João Esteve foi vereador em Itapagé seus irmãos Roque Silva Mota e João da Silva Mota filho foram prefeitos prefeitos sua cunhada Maria Zélia Mota a primeira mulher deputada estadual de Ceará e seu filho José Rubens Dutra Mota além de vereador foi prefeito de Tejo de Souca entre 93 a 96 após um feliz casamento de mais de 50 anos deixou vir a senhora Maria Zulene Dutra Mota os filhos Joselene Dutra Mota Silva Paulo Eduardo Dutra Mota Silene Dutra Mota Brito e Luiz César Dutra Mota gêmeos noras netos e bisnetos como poderíamos concluir essas palavras sobre a vida de José Silva Mota o dedé da mãe Luizinha que ao longo dos anos carinhosamente chamavam de Coronel José Estevam de Sérgio acentuando a sua face mais característica a disponibilidade de servir ao próximo aqui neste sertão onde viveu foi doutor foi juiz foi conselheiro foi amigo deu injeções a crianças doentes tratou de feridas aconselhou noivos pacificou disputas desfez encrentas consertou amizades um homem inteligente bom que de sua paciência e sabedoria tirava a solução para os problemas do seu povo quando foi para o céu alguns disseram perdemos nosso pai identificamos o caro Coronel José Estevam nessa reflexão buscada no livro da sabedoria o homem bom é justo deixa marcas na terra e nas pessoas que nunca se apaga a sua história por suas obras é lembrança viva que jamais falece no coração da gente o justo é imortal tem discussão essa duas homenagens que está sendo feita é indiscutível para a pessoa não está nem um pequeno dizer que está errada Zé Estevam Zé Estevam foi tudo isso aí ou mais ainda que essa biografia está dizendo eu sou testemunha nisso honesto eu sou que estou gostando aqui dessa palavra matos tem que ser é raro tem que ser moto viu matos que eu estou gostando é moto não é para os matos não não é para todos os matos não tem pessoas boas mas tem matos aqui que tem o Soca que a gente tem medo dele sabe por isso só não gostei aqui de matos vai tem que ser moto Zé Estevam moto uma pessoa dignamente honesta é o que o Brasil precisa toda a vida foi honesta honesta até demais certo nunca quis uma pequena coisa de ninguém um objeto de ninguém o que era do cidadão ele entregava isso aí eu sou testemunha do Zé Estevam e coronel ele não foi não ele foi aquele conselheiro que queria ajudar cada uma pessoa que ele procurava ele prestou favor a todos aqueles daquela época da vivência dele que ele não decidiu ter o seu pode ter certeza disso pessoa honesta calma sincero e quando ele dizia que fazia que resolvia podia ter certeza disso que isso aí ia acontecer esse era o Zé Estevam na vivência dele certo fiscal ele foi mas sempre procurou ajudar e orientar as pessoas nunca quis nada cobrar a mais que quer que seja mas sempre procurou fazer a coisa dele direita e eu acho e tenho certeza que ainda hoje tem pessoas que trabalharam com o Zé Estevam na época que ainda estão vivos que é o caso do seu Pedro Ribeiro que é o seu Raio Patrício que está caissado que está vivo para contar a história certo e outros mais da época que é outras pessoas que não foi citada que conviveram e trabalharam com ele tem o seu Chico Américo também tem o que acredito que tem na Barra do Castoré tem em toda a região tem pessoas que trabalham com o Zé Estevam e contam essa mesma história que tem na biografia não é que o velhador Elsta fala não que tem na biografia tira o chapéu do que nada do Zé Estevam é uma pessoa que faz falta até de só ao Ceará ao Brasil todo o tempo nobre presidente eu voto a favor sempre em homenagem nesse sentido para essas pessoas que merecem a gente fazer homenagem a toda a banda Fernando Dalberto obrigado aí por dar suas colocações mais uma vez e o Dalberto também vai discutir aqui o prato de lei eu vou aproveitar a sua biografia as palavras do meu amigo colega vai lá do Elso Zé Estevam eu não posso chegar aqui e dizer que tinha conhecimento que conheci eles mas eu posso dizer uma coisa que eu ouvi e vi várias vezes dizendo do saudoso cadete cadete era motorista de ambulância do município de Teguço e ele fazia com que pela tão honestidade dele fazia com que os próprios motoristas funcionários da prefeitura se tornassem honestos por que honestos lembro eu e tenho certeza em outras pessoas Júnior trabalhou na época também e eu o Zé Estevam fazia da seguinte maneira se ele chegasse lá e dissesse seu Zé esse carro está precisando de 4 pilhos data ele pegava o telefone pesquisava pesquisava o lugar que ele encontrasse mais barato vamos supor que hoje 4 pneus custam mil reais ele está aqui os mil reais ele vai lá e compra se o motorista fosse lá comprar por 800 era médico motorista 900 não está indo dar rouba no ele nem quer que ele apenas consultava fazendo isso eu acho que o homem tem que fazer assim eu aprendi isso com ele eu antes de ser acertado do acertamento da reforma clara eu era aprendi com esse prefeito de lá em acertamento quando saia projeto e eu ia pra dentro do projeto ganhei dinheiro ganhei dinheiro com o projeto vendendo o que eu não tinha mas vendia a palavra o que era que eu vendia se eu chegasse lá no acertamento o acertar a comunidade desce com o parceiro o olho de arão cansei de mandar vai pesquisar o menor preço do preço que tiver o menor preço eu entrego o arão para vocês e graças a Deus pode sair de qualquer hora de acertamento do PCT e foi isso graças a essa palavra que eu ouvi do cadete como o Zé Estevam agia então eu acho que é mais do que merecedor sem tirar de uma vírgula eu acho que esse testigo não está certo e é que o Nelson falou ainda falta acrescentar muitas e muitas coisas meu muito obrigado meu voto é favor vai dar uma coisa até ouvir só vai discutir também essa homenagem ao Zé Estevam eu conheci muito muito tempo conversava discutia algumas coisas numa época a gente até chegou a conversar umas coisas no período nesse período o Zé Rúz era prefeito e na época o Malta Filha ele era presidente até penso aqui que acho que se o Malta Filho estivesse aqui fazia um relato bem melhor mas em questão de honestidade quando o Malta Filho foi presidente o Malta Filho chegou para ele e a questão de discussão o que viria em valores para a Câmara Municipal e o Malta Filho disse na época não tinha essa fiscalização tem hoje ele disse Tio Dedé que era chamado Tio Dedé você veja aí o que você pode fazer para que a Câmara receba tenha o pagamento o vereador tenha as discussões e ele disse como é que você quer Motta Filho como é que você quer que ele faça ele disse o nosso município é um município pobre nós sabemos que não temos recursos eu não posso lotar uma Câmara de funcionários eu acho que a Câmara tinha acho que dois ou era três funcionários agora os vereadores eles merecem o salário digno e ele disse foi vamos ver aqui a melhor forma para repassar agora tudo isso com a seriedade com respeito com a honestidade e todo mês ele dizia Motta Filho tu passa lá e vê o que a Câmara precisa porque além da honestidade dele ele sabia também que o Motta Filho não ia tirar um real a mais para se beneficiar então era liberado essas coisas e quando ele viu um dia um certo dia ele disse hoje Motta Filho o município não está podendo passar o que é passado então o que o Motta Filho fez? ficou que não podia vir a mais pagou os vereadores do dele ele pagou os três funcionários então isso é a honestidade que nós precisamos quando você ou o Goberen quando o o Elso fala que conheceu muito mais tempo que viveu muito mais tempo do que eu que estou falando aqui eu acho que é isso que nós estamos precisando dessa honestidade dessa seriedade que até Jussuoka está precisando na época que o Zé Rubens foi prefeito eu particularmente eu achei que ele foi julgado em muitas coisas de má fé pela honestidade que ele teve e compromisso com até Jussuoka ele dava a César o que era de César se não fosse do César não iria e funcionou e deu certo era bom para alguns ruim para outros então isso é muito questionável e isso eu tenho certeza que ele tirou do pai dele então o seu Zé Esteve foi sempre isso que a família Mota paraíba como é conhecida ela sempre foi há 30 anos atrás não botar aí precisava do policial não você tinha um problema ali ia lá resolvia conversava como está dito aqui hoje hoje é muito difícil você não conhece mais as famílias você ir negociar o problema familiar com o outro é muito complicado então nessa época eles tinham esse poder construíram o ventinho construíram até Jussuoka então isso eu acho Dede que foi muito válido você ganhou aí muito em fazer essa homenagem lá no retiro numa praça aonde está lá próximo ao posto precisa terminar a praça concluir alguma coisa precisa mas está lá bem bonitinha já teve até uns cultos agora no período carnaval teve um culto lá muito bonito até passei lá e tudo mas é isso aí a homenagem tem que ser dada ao merecedor da homenagem então eu parabenizo o vereador também por ter lembrado de fazer essa homenagem aonde eu vereador subscrevo volta a favor eu queria só agradecer de novo aqui a câmara a todo o vereador por esse voto aqui de todo projeto de lei dessa praça e agradecer também o é um grande conhecedor é um grande conhecedor das antigas do seu rasteiro um excelente discurso o Valberinho também que chegou a ouvir coisa do final de cadeia que foi vereador e o meu conhecimento com o seu rasteiro foi com ele eu ainda cheguei a participar das compras de acudão naquela época com ele eu ser poltorista eu comprava acudão a gente traz a corretia a minha participação com ele na época do abudão de ativo ainda mais foi pouco nada melhor o Elcio com esse discurso que ele fez aí excelente agradeço a todos aos vereadores a câmara e o povo que estão ouvindo essa grande homenagem feita a Sousa Estevam lá do retiro obrigado eu agradeço também eu falei um pouquinho também eu tive é lógico longe de ter a convivência que alguns tiveram aqui pessoalmente o Elcio que participa da política da Terri Soca mesmo do município se emancipado então eu tive aqui brincando para ele parece ser muito velho que já conviveu com todo mundo mas é bom porque fica também as histórias do vereador e as vivências que se tiver também boas e ruins também durante o tempo é é verdade coisa mais a todo mundo mas assim o seu Zé Esteve também eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época eu fui estudar em Guadul quando voltei dentro daquela possibilidade que o Zé Rubens criou na época como prefeito de quando a gente voltasse para o município a gente tinha uma obrigação e um contrato assinado quando nós fomos estudar em Guadul eu eu Val Paulo César o Rodolfo Antônio José Fernando e quando a gente voltasse nós trabalharíamos pelo menos dois anos no município para prestar um serviço também por aqui porque o município tinha feito por a gente e também para dar experiência que era um negócio bastante interessante e das muitas vezes que a gente passava lá na casa dele ele sempre era aquele conselheiro que via as coisas muito além e me admirava muito sempre porque eu ia na casa dele principalmente com o Zé Rubens ele falava algumas coisas para a gente e também da visão que ele teve na época da descentralização do poder porque na época que o Zé Rubens foi prefeito na Tadio Soco eu acho que foi o único período que a prefeitura da Tadio Soco se dividia basicamente em duas que era na sede aqui no município e também no retiro então aquilo também de certa forma facilitava para que as pessoas do Cacho Colé tivessem a oportunidade de ter o poder também próximo deles então assim por mais que para algumas pessoas houvesse a divisão territorial de dizer que ao corpo da sede não se junta com o corpo do Cacho Colé mas na lógica do seu Zé Esteve na lógica que ele criou não o processo era inverso a prefeitura também o núcleo da prefeitura funcionando no Cacho Colé então dava mais agilidade nas coisas o Zé Rubens ficava na Tadio Soco e o Zé Esteve trabalhando também para a prefeitura ficava no Cacho Colé no retiro resolvendo as coisas e quando da minha entrada na vida política ele era um dos grandes conselheiros e na época eu não queria a minha ideia não era fazer parte da política ou partidária e ele sempre me dizia mas você precisa ir e lembro quando eu discutei a primeira eleição como vereador no qual não fui eleito naquela época ele queria e dizia sempre para mim vai ser candidato a prefeita para que o Zé Esteve para perder e era muito ruim você ser candidato sabendo que ia perder na época era até a disputa na reeleição do ex-prefeito e ele dizia você vai para perder e eu não entendia porque eu tinha que ir para perder se eu tivesse feito talvez as coisas fossem bastante diferentes e eu lembro de uma frase que ele me disse muitas vezes que ele dizia assim na política nem sempre a gente vai ter que ficar costurando as calças velhas não uma hora a gente vai ter que vestir a calça nova ele falava isso no sentido figurado e hoje eu entendo e espero que a população da Terra de Sócrates também futuramente entenda isso então fico feliz também pelas suas lembranças de poder fazer essa homenagem disse que a homenagem foi aquela que é feita em vida com certeza muitas foram feitas em vida e que a história que ele construiu ao longo da sua vida permanece sempre nas nossas meias então parabéns aí para a vossa excelência eu acho que foi bastante acertada aí a sua escolha pelo nome dessa pessoa para fazer para ser o nome de uma praça lá na comunidade que é que é que é costar eu soube só o que eu queria aqui teve um Tejo Solquens mais novo que não sabia que o senhor Lesteio foi um político um vereador daqui de Tejo Solquens na época de uma só por três vezes aí é uma sugestão mais uma vez o presidente Elson na época que ele foi presidente ele fez isso aqui para nós aqui na na Câmara se o Itapajé existisse isso aqui lá tá bem quantos Tejo Solquens já foram vereador de Itapajé e ninguém sabe eu 30 anos estou aqui na Tejo Solquens eu não sabia que o senhor Lesteio tinha sido político em Itapajé o três mandatos de vereador porque não deixaram nenhuma uma história na Câmara em canhão aqui nós nós temos aqui as nossas histórias de quem chegar aqui o visitante tem aqui na Câmara a história de quem já passou por aqui contribuindo para o crescimento da Tejo Solquens que é o quadro isso aí que a pessoa chega fulano se já morreu ou não mas foi o contribuinte pelo crescimento da Tejo Solquens parabéns mais uma vez por ter deixado isso aqui a nossa crama é que continue quem chegar aqui como presidente entrar e deixar as fotos de quem já passou aqui quem vai passar obrigado muito bem o tempo passa a história fica né então em votação provada eu sou antes e tudo além da história eu vou entrar com um projeto um requerimento para que escreva a nossa história e fique naquela principal para quem passar aqui saiba a história de cada um vamos lá projeto de lei legislativa 18 de 2015 concertivo de cidadão Tejo Solquens a senhora Cícera Adelani Feitosa Gomes hoje conselheira Maria Ulisses Mota Abreu autora é o projeto de segunda votação né em discussão em votação aprovada projeto de lei legislativa 19 comparecer das comissões com sete de cidadão Tejo Solquens é o senhor Márcio Rodrigues Santiago autor Paulo César Chua Braga também segunda votação tem discussão tem votação aprovada projeto de indicação 06 de 2015 no parecer das comissões institui projeto de transporte universitário transporte dos alunos de Tejo Solquens em âmbito municipal que autoriza o poder executivo conceder transporte para os municípios vizinhos em ordem estudantil e educacional e da outras providências autoria Amil Queiroz Camilho projeto também de segunda votação tem discussão aprovada projeto de lei executivo 2016 do parecer das comissões define o pin salariado dos profissionais do magistério público da educação básica no mundo do município e de Tejo Solquens altera anecos 2 da lei municipal número 33 barra 2009 e da outras providências gabinete do prefeito em primeira votação em discussão em votação aprovada projeto de lei executivo 02 2016 do parecer das comissões fiz o salário mínimo no âmbito do serviço público municipal concede reajuste salarial aos servidores municipais e da outras providências gabinete do prefeito projeto também primeira votação com o parceiro das comissões em discussão em votação aprovada requerimento 10 2016 requer nota de pesar a família de Maria Silva volta de Sousa câmara principal em discussão até tanto até os requerimentos rebateram na sessão passada não era na sessão passada tanto os requerimentos como também essas duas homenagens eu pedi ao presidente naquele dia que deixasse para a outra que era para a gente poder discutir e dizer falar o que a gente quisesse homenagem a essas pessoas a dona Maria Silva também se enquadra também nessas discussões daqui da nossa casa no voto de pesar desse da dona Maria Silva uma pessoa que fez muito pela Tênis Soca ajudou Tênis Soca trabalhou em Tênis Soca é uma pessoa que merece o voto de pesar e até daqui a homenagem aqui Tênis Soca e o voto a favor essa nota de pesar da dona Maria Silva nos deixa muito triste pois foi uma pessoa que muito contribuiu para o nosso município nasceu em Tênis Soca mas na época era Itapajé eu vou só ler aqui um pequeno justificativo Maria Silva Mota de Sousa nasceu na localidade de Retiro foi professora da escola isolada de Castor é a primeira escola do Retiro nos anos de 56 57 58 quando o município de Tênis Soca ainda fazia parte do município de Itapajé com o passar dos tempos Maria Silva casou foi morar em Fortaleza criou seus filhos e retornou a sua terra natal novamente em Tênis Soca onde foi e deu mais contribuições onde foi diretora da escola Liza Silva Mota por dois anos na localidade de Retiro e diretora da escola Fernando Mota na Seda do município e demais e demais e muito mais ajuda que ela pôde trazer para Tênis Soca eu quero fazer aqui o voto de pernazão Maria Silva o voto a favor de Tênis Soca foi uma grande contribuinte aqui para a nossa Tênis Soca foi uma grande perda para a nossa Tênis Soca e também ela foi a autora dessa biografia antes de ir a autora da biografia que fez a Sousa Esteve é essa o meu voto voto a favor e muito melhor pois eu não prometo eu queria também não verdadeiro dizer também da grande professora que foi a da Maria Silva para hoje para muitos jovens que estão aqui que conseguem concluir no médio na nossa Tênis Soca ela foi essencial ou ela foi fundamental para isso lembro eu quando nós estávamos aqui nos mobilizando eu vejo os alunos se mobilizando na questão do transporte universitário naquela época a gente estava se mobilizando para ter o ensino médio no caso seria para a gente estudar em etapa gênia na época lá da SEME e a Tênis Soca Maria Silva na época foi uma das grandes lutadoras junto com a gente enfrentando todas as dificuldades mas você não precisa ir para lá você não pode sair perto da comida de vocês o ideal é a escola vir para cá e ela para você ter ideia ela foi ser a professora da SEME na época sem ganhar um centavo ela disse não eu vou eu quero se a SEME vier e montar um grupo aqui em Tênis Soca eu me comprometo ser professora e arrumar os professores sem ter nem o curso lá na época o professor Hilton que já se aproveita bem e nos ajudou muito naquele momento e ela dizia que queria ser professora que queria ver o seu povo aprendendo alguma coisa e ela sempre foi muito mais do que a professora era grande conselheira era tudo na escola era ela e acabava que as pessoas não faziam nada se não combinasse também com ela e nunca foi arrogante nem nada pelo contrário era a pessoa da paz da conversação para ela tudo tinha jeito desde que você pudesse conversar então fica também aí os agradecimentos por tudo que ela fez e meu voto também sim na questão do pesar e ir para a família se foi mas deixou também um pouco da sua história então em votação aprovada requerimento 11 de 2016 requer que a prefeitura principal junto com a secretaria de saúde povo eliz acede as demais localidades do município autor francisco brasileiro adeslar em discussão em votação aprovada requerimento 12 de 2016 requer nota de pesar a família de joaquim ribeiro almas autor câmara municipal de tergestuola só falar um pouquinho sobre o seu Joaquim conhecido como o seu Santana do retiro irmão do doce seu Pedro que hoje tem 109 anos o seu Santana faleceu anteontem com 91 anos de idade aonde sempre corou no nosso município sempre esteve aqui muito trabalhador era o primeiro que colhia colhia legumes naquela região o seu Santana a gente via todo dia de manhãzinha 5 horas o seu Santana ia para os roçados no mari voltava 9 horas da manhã mas era o primeiro que passava com feijão com milho uma família muito trabalhadora que muito contribuiu também para o nosso município o seu Santana irmão do seu Pedro Ribeiro morreu aos 91 anos que a operadora falou ele foi um grande agricultor que também trabalhou por muito tempo sendo um zelador na praça em frente à casa dele muito ele gostava era o que ele gostava era de zelar aquela praça e foi por muito tempo o seu Santana um grande envelhecedor para a gente vota e pesar a família dele em votação em votação aprovada e eu queria aqui na condição de presidente convocar uma sessão extraordinária para a gente já votar o projeto de lei 0226 que trata aí e fixa o salário mínimo do serviço público municipal concedendo um reajunte salarial aos servidores e também votar também o projeto de lei 1 de 2016 que define o filho salarial dos profissionais do magistério para que já no próximo pagamento eles possam estar recebendo já com seus respectivos reajuntos e fica convocado a pressão extraordinária e isso já isso é tratado de baixo direito como o prefeito que poderia dizer que já mandou aqui isso é encerrada a sessão a poshão a poshão aqui de fundo então vamos lá vamos lá vamos lá